galera elite de volta com vocês né companheiro mitizeira italo luiz gabriel 99 companheiro elison e o companheiro arcanja aqui no bate-papo dessa tarde segunda-feira tranquilidade galera derrantei aqui com as competições de elks aqui tem promoção do jipe de alguns equipamentos tem competição de ganso também né ganso branco mas nós estamos aqui para competição nós vamos caçar nossas missões como vocês sabem aí elite caça um é missão de segunda a sexta e pelo menos uma missãozinha por dia e hoje não é diferente né hoje nós estamos aqui pra caçar mais uma iniciar mais um pack de missão derrante com 580 missões disponível caçamos aí pelo menos 515 hoje é dia de caçar a missão de número 516 são 59 conjuntos disponíveis a gente caçou 51 desses 59 vamos iniciar então mais um conjunto aí o conjunto de número 52 e o que vamos caçar hoje é iniciar hoje é o pack de missão do viado sambar né sambadiro cebo sambar como vocês querem que ver uma viadagem só pack de 10 missões que que eu posso dizer das 10 9 pode podem ser caçadas no multiplay percebam aqui que a missão final está pedindo single play né então a missão final precisa ser caçado sozinho aí mas as outras 9 que é essa que vamos iniciar agora pode ser caçado no multiplay então vamos caçar no multiplay tá tudo engraziado mas ele traduziu pra galera aí no vídeo é só vocês acompanhar no rodapé que tá traduzido o que nos interessa disso tudo são os objetivos e a missão pede três objetivos primeiro né que na verdade não segue ordem objetivo de número 1 tá eu só pede que a gente identifique é trek pegadas tá identifique pegadas de um viado sambar identifique cagadas de um viado sambar identifique a calma identifique o chamado de um viado sambar como vocês sabem a missões iniciais são sempre mais fáceis né ele tá nos recompensando com 100 genes aqui se tudo der certo por isso a gente vai ativar e as missões iniciais costumam ser mais fácil a medida que o objetivo vai avançando o nível de dificuldade também vai evoluindo beleza de forma que as missões testam aí as habilidades do caçador então vamos iniciar esse conjunto hoje faz sim o que que você acha de canja né missão ativa aqui dá de nós identificar as pegadas cagadas e o chamado de um viado sambar ou não dá cara eu vou verificar munições aqui que na verdade precisa de munição de 340 tá mas elite é um viadinho vou atirar nele ali de arco de musilô de cara viado sambar é um animal bem resistente então 340 permite abater esse viado é um viado que vai aí até 550 kg não é maior que um elk né por isso eu recomendo para caçar naquela reserva vocês utilizem é equipamento pesado porque lá é lugar do búfalo maior animal do jogo é lugar de bantenga então a gente vai caçar essas pegadas e essas coisas mas vamos aproveitar aí as oportunidade com o os outros bichos da reserva beleza então revolver que tem que ser 454 com uma senta a gente precisa realmente do equipamento com poder de parada não adianta vocês irem para aquela reserva elite eu não vou levar arma por porco o viado por bufo não tem que levar e caçada de um viado sambar é muito bom arcos e bestas mas não é minha não são no caso aqui as minhas armas preferidas por isso ou caçar de espera já que do bloco não pede abates específico pede apenas que a gente inicia ali e identifique essas pegadas o viado sambar está localizado mais nessa região aqui do platô eu tenho até algumas tendas distribuídas aqui no mapa tá vendo então aqui nessa região da torre é ótimo e na região do rio tanto descendo quanto subindo sendo que na casa de baixo a maior incidência que é do rosa do bufo e do porco então na casa de cima você está mais propensa ao viado sambar o bufo mantendo o porco e algança ou seja a casa de cima é a melhor oportunidade como estamos iniciando o pack missão vou sair na casa e vou subir o rio tá a gente deve encontrar na direção daquela tenda ali é o chamado a pegada e as cagadas do viado sambar ao vivo youtube elite brasil somente amigos vou colocar uma senha 00 só para caçar a missão e abrir a sala apenas para quatro jogadores porque não é minha intenção ficar caçando nesse mapa horário para caçar em picabin sempre horário quente tá eu tenho um pack já de equipamento preparado com a camuflagem aquela fuleiragem por isso vamos para lá e vamos para o utilizar esse equipamento companheiro matheus carvalho daniel alves clenilson luiz celso gabriel dlc núbias arado bruno gotardo bem vindos vamos iniciar mais um pé que ver o que o derrante nos espera nos apresenta nessa caminhada companheiro caique arcanjo elison henrique ítalo e o companheiro mitzeira no bate-papo com elite aqui nessa tarde fala aí companheiro caique o que você acha das caçadas de viado sambar meu amigo conta pra nós o que o cabo pode esperar de um desafio desses e aí pois é cara como é missão forte conseguir achar o que fazer o que missão pede e sempre se tiver muita sorte de achar um entendeu uma pontuação a mais opa um high score um high score uma coloração diferente espada aí é isso aí acho muito legal também as caçadas do faz do do sambar olha muito o vídeo também sobre isso dele no clube é muito legal mesmo bacana meu amigo então sintam-se convidados aí para empreitada mas essa é uma caçada só de é uma caçada só de missão tá gente terminando aqui vamos continuar nossa empreitada em white rush daí eu abro sala com mais slot beleza chamariza chamariza que é do porco do viado rusa que é o chamariz verde cara tem um por aqui não abro mão do ranger fim de um binóculo de observação né não tem jeito vou ter que tirar o chamariz do porco porque eu tô utilizando aí eu tô utilizando equipamento pesado e ocupa bastante espaço então fiquem atentos nessa reserva que é obrigatório o uso de camuflagem porque a gente tem a chance aí de de sofrer com a desidratação eu tô usando a camuflagem da reserva e mais uma máscara furguento não é recomendado um cão nessa caçada apesar que poderia usar um cão pisteiro vai que ele ajude alguma coisa mas tem segredo não por isso né arma com poder de parada tô levando 340 cheio de bala até o talo berrante nem tá pedindo abates tá mas a gente vai prevenido aí para o que der enviar tô levando uma 454 de becado aqui porque ocasionalmente o bufo vem nos encher o saco e minha pisto fumacenta lá ponto 50 já tem mais de mil abaixo então vou aproveitar aqui levar um 454 arcanjo meu rei que tu podes dizer sobre a caçada do viado samba iniciando hoje um novo peque aqui com essa galera é eu acho que é um homem de poucas palavras companheiro henrique ajuda nós aí cabo que que pode se esperar de um pack de missão desses né cara se for do mesmo tipo do ruso um desafio bem legal mas é um pezinho eu acho que vai ser tranquilo eu acho que vai encher o saco não diga assim né vai ter um desafio legal mas nada impossível né caçar esses bichinho é sempre legal eu vou só deixar o microfone ligado eles que estão reformando apartamento do lado de São Paulo é Paulo de Marreta arrancando o piso pra não atrapalhar aí maravilha maravilha cara obrigado pela presença companheiro Ítalo Luiz né mais novo membro aí da comunidade chegando do Call of the Wide Ítalo o que que você acha que pode se esperar moço de uma caçada de um veado de um Porsche desse é um veado grande né pelo que você já viu aí um packzinho de missão exigindo que a gente encontre só pegados para iniciar é tranquilo mas que que você acha aí que que pode se esperar de uma caçada de veado desse Porsche por favor é eu vim do Call of the Wide como você falou então pra mim isso aqui é muito difícil né eu iria sofrer um pouquinho talvez pra você seja um pouco mais fácil que lá no Call of the Wide como você falou não é um bem um simulador então tudo lá é mais fácil então maravilha meu amigo então aqui a vida como ela é né com seus erros e acertos por isso eu vou atravessar o breve seguir a rota aqui do rio né vou subir os búfalos já estão por aqui né tá na água então tem búfalo tem búfalo lá no lado do brejo búfalo que já atravessou o rio pro lado de cá e eu vou seguindo o Doc tá pedindo hoje como é missão inicial é só pra testar a paciência nossa ele tá pedindo apenas uma pegada de um veado sambar e uma cagada e um chamado vamos seguindo aqui opa opa o companheiro Nubia Zarado o Bruno a galera mandando salve ali o Clenilse e meu PC deu pago acabou de trazer energia acabou que traz energia para CPU quebrou a tarde vou ver se eu pego emprestado com uma amiga até eu comprar um novo o Clenilse obrigado pela presença boa sorte aí nos PC cara arruma esse negócio e vamos derrubar esses viados sambar o Edut fala companheiro Elison não vai precisar de ajuda eu vou nascer aqui embaixo pra caçar os búhos e começar os cara essa é uma caçada de missão tá bom eu vou só cumprir os objetivos da missão e a gente muda pra White Rush mas eu tinha até dirigido a pergunta pra ti né que é o seguinte o que que você acha desse pack de missão o que que você acha da caçada do veado sambar né um veado grande forte aí do do zelk o que que você acha aí o que que você pode esperar de um pack de missão desse cara pra mim velho se der um pack é difícil porque aí fica bem né mas tá pra exibar vamos dizer o sambar é bem duro né de se matar 340 ele mata fácil mas 340 antes ele já é difícil de achar no mapa ele não é vamos dizer não é um animal assim tão difícil mas ele não é tanto como um bônfalo ou sambar ali mas o pack dele ele não fiz então eu não pergunto de falar mas pelas minhas caçadas é um animal até que difícil então é isso boa sorte pra todos nós o que eu posso dizer do veado sambar primeiro cara pra completar os mil abates desse bicho aqui né fui seguindo aí primeiro né os abates do do búfalo animal mais fácil depois fechando os abates do banteng e no meio do caminho eu fui aproveitando a bater no rusa e o sambar de forma quando eu vim realmente fechar os abates aí do pelo menos mil abaixo né que é o que o doc pede aí do veado sambar a caçada que eu experimentei que me trouxe melhor resultado não foi a caçada de rifle não né eu gosto mais da caçada de rifle do que da caçada de espera né uma caçada de perseguição e o que me trouxe melhor resultado na caçada do veado sambar foi uma caçada de espera né então experimentei arcos e bestas ali a minha recomendação seria de que o companheiro utilizasse ali uma besta né uma besta porque a besta é um arco mais forte e com isso a gente consegue aí um acerto um resultado melhor principalmente utilizando urina né tanto do rusa quanto do sambar na mesma espera e isso rendeu né uns abates bem tranquilo por isso a recomendação do elite experimente você caçada com arco caçada com besta na na procura do veado sambar beleza hoje não pede abate então só preciso explorar até encontrar a pista do sem vergonha aqui a gente segue e aí vamos avançar no resultado beleza beleza companheiro quartzo na área aqui no bate papo conosco bem vindo companheiro quartzo o o Thiago Santos ali né tá perguntando ali boa tarde elite um salve quais armas que você mais gosta de caçar rapaz companheiro as armas que eu mais gosto de caçar são os arcos os arcos de poiva eu por definição sou um um caçador perseguidor então gosto disso aqui né gosto de um rifle potente pra caçar a a espécie desejada né então um rifle de poder máximo pra caçar nesse mapa aqui principalmente pra bater o búfalo maior animal do jogo abater o o banteng né e e o veado sambar os porcos também que aparecem no meio do caminho não é desafio pro trezentos e quarenta e de backup aqui pelo menos um um rifle do perfil dos trezentos os animais dessa reserva são animais bem resistentes e pra caçar aves a mesma coisa né no caso de patos e gansos caçar no no tristende né como manda o figurino como pede o protocolo e usa espingarda principalmente espingarda de repetição pra aproveitar os bandas e um backupzinho ali né um backupzinho de um backupzinho de de rifle ponto dezessete então essas são minhas armas preferidas caço com todas as armas do jogo né caço todas as espécies do jogo independente mas eu prefiro uma caçada sempre de perseguição ae garoto primeira pegada do bicho que é o que o The Hunter pede está aqui né pegadas de uma fêmea aí aos dezesseis minutos de caçada beleza então vamos avançando aqui agora precisamos encontrar as cagadas por isso eu vou continuar no rastro dessa fêmea e até essa bicha chamar cj games mael gg fernando almeida doutor game selton xavier guilherme lemos bem vindo galera vamos avançar aí três objetivos que o The Hunter nos pede nessa missão inicial né por enquanto ele não pede abates pede a pena pra gente pegar identificar as pegadas né as treks ali já peguei agora precisamos encontrar as cagadas desse bicho e depois né o chamado como ele não tem chamariz do viado samba então se usa o chamariz do rusa e ocasionalmente ele responde a esse chamariz tá bom mas vamos vamos seguindo aqui ah tem um monte de pergunta ali a maioria sabe Ismael esse mapa de picabim me lembra o primal ai 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 Uns levels sustintos do búfalo vindo do mato do nada. Placa de vídeo foi pro pau. O Guilherme tá numa choradeira da bexiga e ele quis dizer pra tu ficar esperto que o búfalo te derruba de vez em quando. Foi o que o Elite conseguiu definir os comentários do nosso amigo, beleza? Cara, escreve outro idioma, né? É, acho que ele tá brincando ali com os vocabulários. Então deixa o menino. Ó, ó, ó. Ah, foi um Rusa, Doc. Tá bom, tá bom. O Rusa chamou ali. Mas vamos lá. Deixa eu chamar o Rusa. Acaba tá perguntando se tem vaga na sala. Tem uma vaga, companheiro. Mas essa é apenas uma caçada de missão. Então logo eu identifico aqui o chamado do viado sambar e as cagadas. Elite muda pro mapa de White Rush, tá? Essa é uma caçada apenas de missão. Entendeu? Estamos iniciando esse pack hoje. E aí não vamos nos prender nessa caçada. Até porque o Elite precisa fazer abaixo de 44, de fumacenta. Vamos ajudar a sorte, né não, Henrique? Não adianta caçar aqui de fumacenta e 44 aqui, teimando contra a sorte, não. Ou tô falando besteira? Não, tá certo. Aproveitar ali que tu vai pra White Rush. Eu vou continuar o packzinho dos Caldas Preta ali, aproveitar a caçadinha. Já que tu tá de fumacenta, vai ter a missão da fumacenta e a próxima. Vamos lá, vamos lá. Pô, ninguém aí da Caldas tem o 308 Rival aí. Quem aí, Cabo? O que que tu quer do 308 Rival? A penúltima missão lá do viado vermelho, só tem que matar um a menos de 30 metros. Eu tenho só o 308 Rival. Aquele do... Então tá. Não tava vindo de comprar ele já, mas se não der, eu vou te comprar. Primeiro contato aqui do viado samba. Uma fermezinha na frente, eu dei uma sacudida nela com 9362, só pra ver o que que acontece. Vamos pra cima, galera. Eu tenho, cara. Até posso te ajudar lá na missão do viado vermelho, mas depois da missão ali do... Depois da missão, depois do desafio de caçar ali no mapa de White Rush. Beleza, Henrique? Não, bem tranquilo, bem tranquilo. É que assim, ó, que eu tô pensando em comprar ela, porque mais pra frente eu tenho... Eu tô parado na última missão do Urspard também, sabe? Isso, essa missão do Urspard precisa ser no singleplay, tá? Então realmente tu precisa ir lá fazer o abate. No fim, eu vou ter que comprar ela, sabe? Eu tava... Não tava querendo comprar Java, toda coisa. O ponto aqui nesse game. Blade Game tá dizendo que essa reserva é pesada. É nada, Cabo. Roda tudo certinho aqui, ó. Travei em 60 FPS aí. Não tem delay algum, tudo liso, mano. Talvez que exija um pouco mais do que, né? Uma reserva de White Rush ou Red Feater, né? Do teu PC, mas... Né? Bota uma placa de vídeo aí que roda que é uma beleza. Aproveitei a oportunidade de rouber a fêmea do viado sambar aqui. Apareceu, né? Leva bala. Enquanto não aparece as cagadas do bicho, nós vamos aqui caminhando na beira do brejo. Há quem diga-se que há muitos viados por essa banda, inclusive... Mais uma fêmea de viado sambar indo pro pau, ali. Johnny mandou salve. Doutor Game tem vaga. Diogo salve Elite. Quando mostra a cara em live. Ih, rapaz. Elite não é bonito não, moço. Mas deixa nós chegar aí os 5 mil inscritos, né? Aí nós começamos a mexer com o negócio de webcam, essa fuleiragem, porque... Não que assusta. O Elite não gosta muito desse negócio das lâmpadas na cara, não, tá? E a webcam vai pedir uma iluminação, aquela fuleiragem toda. Mas vamos seguindo aí. Deixa o canal ir mais pra frente aí. Ih, só uma luz em cima, né? É, eu tenho uma bronca naquele negócio ficar brilhando na minha cara. Entendeu? Mas, né? O pessoal tem pedido aí. Oficialmente, 21 minutos, 59 segundos e meio, pegamos a cagada do samba. Ali, tem que ir nesta zona onde eu tô passando a mãe e desisto, entendeu? As cagadas disso. É, tu tá do meu lado, cara. Você, tu descer no rio, tu fez, foi subir junto comigo, né? Mas tá aí. O doc oficialmente aqui, né? Aceitou ali as cagadas do sambar. Então, tô ticando aqui. Precisa apenas de um chamado. Quem chamou, né? Até aqui foram apenas os rusa. O sambar não quis chamar, por isso eu marquei as costelas daquela fêmea. E esse negócio de olhar pra cá e pra lá, lá está, lá está, bicha. Enquanto ele não chama, eu vou descendo bala nos que estão pela frente. E o companheiro arcanjo, eu vou te deixar sozinho aqui, porque eu acho que nós dois atirando aqui, é capaz desses viados sambar não querer chamar muita coisa não. Então, eu vou descer o rio ali, um bocadinho. Vamos ajudar a sorte, né? Mas tá aqui, ó. Se fosse pedido a base da fêmea, vê o quanto que esse animal é duro. Tiro de pulmão e coração, o bicho sai correndo, sabe porra? Olha aí, 69 metros, ó, varão pulmão, 8 segundos, ó. Olha a bicha aí, ó. Tiro de dor. Ó. Que arma tá tirando? 9,362. Tá perdi, hein? Eu prefiro 340, mas tô aproveitando as oportunidades pra usar 9,362. Como vocês viram, tem boa atividade de sambar pra aquela região subindo o rio. Agora vamos dar uma explorada aqui pra baixo, gente. Deixa eu responder os cabas da live aqui. Doutor Game, conseguiu o ganso do arco depois de muito trabalho. Ô, Doutor Game, parabéns, caba. A gente vai tentando, algumas missões exigem um pouco mais do que da outra. Jair, o Tossantos na área mandando salve. Gabriel, 99 também, bem-vindo. Salve. É isso aí. Pra galera que tá iniciando esse pack aí, traga um bocado de pó, velho. Vocês viram que eu encostei o cano ali, né? 69 metros por rio do perfil do 9,362. Não é lá muita coisa. Vamos procurar aqui um ziado de sambar. Jesus William na área, DLC, né? Canal DLC, bem-vindo. Salve. O que você tá achando aí, Kaique? Dos três objetivos ali, 20, 20, né? Chegando aos 25 minutos, já temos dois objetivos. Qual que é a tua avaliação aí da caçada até aqui? Tá boa. Será que as próximas missões vão ser fáceis assim? Ó, gente. Faz pena. Maravilha. Vamos avançando aqui, então. O Doc não pede abate, mas é uma tradição nós derrubar pelo menos tudo que nós encontramos na frente aí. O currículo que se mexe. Vamos bracinho, né? Arcângel, meu rei, tu disseste que caça bem pouco esses bichos. O que você tá achando dessa missão inicial até agora, companheiro? É que eu não tô sendo fácil. Tu já conseguiu, né? A pegada e a cagada do bicho? Pegada já. Pegada ainda não. Maravilha. Segue aí que tu deve encontrar logo, né? A técnica aí adotada foi encontrar uma pista e sair seguindo, né? E aí identificamos. Vamos lá. Vocês vão ver que a incidência de veado sambado por esse lado aqui também não é ruim. Até essas curvas do mapa, tá? Primeiro momento eu subi o rio e agora estou a descer porque estávamos conflitando a região de caça. Eu e o companheiro Arcângel, né? Quando eu não assusto o animal pra ele, ele assusta pra mim. Então acaba não sendo ali uma ideia muito boa. Então já que a caçada, já que a reserva, né? Nos possibilita várias regiões aí de localização do animal. DLC, quando eu abro sala de ganso do Canadá, e DLC, eu já passei dessa região do ganso do Canadá, acaba. A prioridade hoje, eu já estou em fazer abate com as pistolas e com a caplock .50, né? Ganso do Canadá, já completei o desafio de mais de 4 mil abates. Então, estou dando prioridade pra caçar o ganso Magpie e o ganso também é o ganso branco que o The Hunter adicionou, né? Enquanto isso. Enquanto o veado sambado não chama, ele vai assustando os búfalos que tem por essas bandas. Companheiro Celton Xavier, bem-vindo, Elite. É verdade que o 44 tá bugado? Jesus! Porque eu entendo de bug são erros. Qual que é o erro que tá tendo no 44, cara? Os bichos que eu acerto, tem abatido, né? Tô no desafio, inclusive, de completar os mil abates com todas as versões dele. Inclusive com a 10mm. No 44 branco ali, eu tô com cerca de... Chegando aos 800 abates. No 44 preto, já tem 500 abates ali, muito tranquilo. E na 10mm, que é o mesmo perfil de 44, também já tem ali a casa dos 10mm. Se tem alguma queixa, algum erro, os animais que eu acerto na distância ali dos 60 metros, tem caído tranquilamente, principalmente, né? Caldinha preta e caldinha branca, tá bom? Em alguns momentos, chega a abusar dessa distância, em torno de 120, 140, 160 metros. Mas isso não é um tiro que eu recomendo pra esse calibre, beleza? Então é isso. O que que você tem a dizer aí, companheiro Arcanjo? Utilizou o 44 nesses últimos tempos? O companheiro Kaique tá multado. O companheiro Welleson, tem usado o 44 nesses últimos tempos? Eu tô subindo os 500 abates com ele, tenho usado o 44 nesses últimos 60 metros ali, né? O animal havia citado 60 metros, ele não pode atirar à vontade ali, o animal corre um pouco, dependendo do animal, ele corre um pouco e morre. Mas ali, o 100, 100 metros, coisa, ele vai correr um pouquinho mais. Mas o elk ali, é... Vamos... Se cair ele, tu tem que já aproximar mais, 40 metros ali pra ele correr. É, o elk eu acho que até 40 metros é muito, né? Nem recomendo que se mate 44, né? Sim, é. Mas não tem me dado muito problema, velho. O animal vai correr um pouquinho, você até usar a revolver e tal, só se colar os alimentos, e se for comer um pouquinho mais, e só não vai correr. Não, de tipo, ter que dar dois, três tiros, e o animal ficou com cabeça baixa. É, no caso da SEMESEL, que tem até em missão, que pede esse desafio, recomendo que você se aproxime bem ali, uns 30 metros no mínimo, e, né, dê um disparo, se o animal não cair, efetue outro, porque cada vez mais os animais estão mais resistentes no derrante, né? Cada vez mais, derrante até exigindo do caçador, pra você ter um bom aproveitamento ali nos seus disparos. E por outro ponto, as pistolas em si não são, né, armas pra você fazer tiros de longa distância. Por isso, se tu precisa fazer um disparo um pouco mais distante, né, dobre a atenção, procure realmente uma condição de tiro perfeita, né, de preferência animal parado e tudo mais, mas use uma escopo, né, pra você ter um nível de precisão muito melhor. E aí você deve conseguir o resultado positivo, né, nesse disparo. Celto Xavier me fala que ela estava, como não a tenho, fiz a pergunta, que ela, que ela estava, me falaram que ela estava, como não a tenho, fiz a pergunta. Ela estava com, que erro, meu amigo? Fale, companheiro Henrique. Na verdade, o 44 é permitido pro Elk, porque eles usam ela como backup, né, porque o Elk, na verdade, ele pode, naturalmente, ele vem a atacar também, porque a caçada dele, normalmente, é de arco e de aproximação. Então, assim, quando ele ataca, ele está muito próximo, o 44 é permitido. O cara vai atirar, tipo, a 10 metros do Elk. Por isso que ele é permitido pro Elk, sabe? Agora, o que a gente falou, 40 metros já é longe. Exatamente. O Elk. Eles permitem, porque ele é de backup e atira, tipo, a 10 metros, 15 metros. Na verdade, quando o Elk e o viado vermelho estão no cio, né, as fêmeas ali, ele fica no estresse temendo, daí eles acabam atacando alguns caçadores, entendeu? Então, qualquer um que chegue perto do rebanho de lá, como que a gente chama, das fêmeas dele lá, ele vai defender, ele vai repelir, independente do que que seja. E tu pega um bicho daqui lá que tem ponta no chifre, pra dizer, chega, uma galhada que dá uma envergadura de 3 metros, de uma ponta a outra, é já aquele tipo de fura, né? Mata já. Com certeza. Tem vários registros de ataque nesse alto. Inclusive no derrante, tá? Inclusive no derrante. Eu não tenho como mostrar esses conteúdos aí, porque faz muito tempo, mas existe registro de os Elk furiosos. Procurem Elk furiosos, derrante clássico. Isso aí há muito tempo atrás. O fórum, o primeiro fórum do derrante que eu conheci, tinha alguns relatos desses aí, que é aquele fórum que tinha o círculo verdinho em torno do veado ali, no símbolo dele. Tinha registro do Elk furioso, né? O Elk é um dos primeiros animais do jogo, se não o primeiro animal do derrante. Eu não consigo precisar isso, mas quando eu cheguei só tinha o Elk, o cauda branco e o mula. Então, é um dos primeiros animais do jogo, se não o primeiro animal de fato de lançamento. E tem essa situação aí. Na verdade, o Elk nos Estados Unidos ali é um dos animais mais culturalmente caçados, né? O Elk e o Peru seriam, né? Que fazem parte da tradição americana, a caçada de Elk. É, os perus já foram adicionados depois desses. Mas foram adicionados no início do derrante. E foi a primeira ave do jogo, se eu posso precisar, porque eu acompanhei o lançamento. Mas eu diria assim, que o cara que caçador dos Estados Unidos nunca matou um Elk, não é um caçador. Não é um caçador. E os caras lá, eles caçam o Elk, é basicamente de aproximação. É de arco. A tradição deles é essa, ela tá de perto. O cara vê lá, os caras ficam... Nem aqui no derrante, cara. O cara fica do ladinho da árvore, assim, escorado. O Elk chega do lado do cara. O cara nem respira, velho. Também, né? Dá uma respirada, o bicho. Maravilha, rapaz. Companheiro Yuri Guimarães, David Campos, companheiro Foca RJ, salve pra toda essa galera. Salve! Tamo juntos, meus amigos. Sejam bem-vindos. Eu tô na bota de um viado sambar aqui, mas sem vergonha, não quer chamar, não. Vou parar de atirar nos búfos, né? Já que eu encontrei as pistas do bicho. Só um instante, companheiro Arcanjo. O David Elite, qual seria uma boa mira pra mim comprar? Ih, rapaz. Pra mim comprar, cara, eu diria pelo menos todas, né? São boas miras, né? Depende da situação que tu quer utilizá-la. Aí vai ter uma vantagem ou outra em relação à mira. Se tu tá iniciando, por exemplo, no derrante, eu recomendo muito que você adquira uma mira 2.10, né? 2.10, 42, ali pra tua 2.4, 3. Ela vai te ajudar bastante. Se tu já tem uma experiência de caça e ainda não tem uma mira, né? Uma mira 5.5 pra tua 340, eu diria que era uma ótima, né? Uma ótima arma pra tu adquirir. E viado, rusa, feed, kenga. Achei que era o sambar. Só um minuto aí, Arcanjo. Deixa eu falar dos cabos ali, se não passa. O William Elite, a missão é de sambar, mas só tá aparecendo jogador de free fire. Cara, é uma caçada de viado. O viado cruzou a frente e leva pau. Então, não tem muito o que dizer, não. Né? Apesar do objetivo de você pegar aqui o chamado do viado sambar que ele não tá indo, a gente aproveita e faz os abates das outras espécies. Doutor Game disse que o Elk viado vermelho ataca na vida real, mas devia atacar no jogo também. Ih, aberto. Vamos pra cima. Eu ia falar a mesma coisa. Tá. Foque RJ, né? Companheiro Foque ali. Salve aí. Revolver são armas de curso de distância. Não importa o calibre. Correto. É, aquilo que a gente tava validando antes, né? Qualquer aplicação que se faça do uso dos revóveis ele é direcionado pra essa situação, né? De perto. Na verdade, são armas de backup na caça real. Uma categoria que você diga ah, vamos caçar de pistola. Então, teria, né? Talvez ali, animais bem pequenos como os coelhos, as pistolinhas 22, coisa e tal. Porém, a ideia é você fazer um abate limpo. Elson, antes de eu abrir espaço pra te falar vamos deixar o companheiro Arcanjo. Fala, Arcanjo. Maravilha, cara. Eu tô descendo aqui na bota de alguns aqui. Vamos ver o que que acontece. O Kifos na área. Salve, o Kifos. Salve. Vamos pra cima, cara. É muito bacana as nossas caçadas. Existe aí, né? A chance de você conhecer melhor as regiões aí durante suas missões, durante suas explorações. Perceba aí onde o pessoal, né? Identificou os chamados do veado Sambá. Tava bem perto da região que eu tava seguindo ali onde o Arcanjo se encontra. O Elson encontrou um chamado ali embaixo, perto da tenda. É um local onde não tem uma efetividade tão boa assim. Mas é possível, né? Possível. O animal, na verdade, tá frequentando toda a reserva. Então, fiquem atentos aí às oportunidades de quem está nessa missão. Eu sigo na peleja aqui, como diz no Maranhão. Daqui a pouco, vamos ver se um deles chama. Pra gente. Tem boa atividade de rusa, boa atividade de sambar e búfalo, né? Justamente com bantengue nessa região. Vou me aproximar um pouco mais ali da montanha pra ver o que acontece. O Arcanjo, tu encontrou esse veado Sambá primeiro ou ele chamou do nada? Ele chamou do nada. Olha o sininho tocando, olha o sininho tocando. Vem novidade por aí, galera. Fica vendo. O Kifos mandando um salve, fazendo a doação no Superchat. Salve, companheiros. Valeu, valeu, valeu pelo backup aí, Caba, né? Essa galera que tá conosco aí, apoiando a Comunidade Elite Brasil. Muito show de bola, muito show de bola. Escrevinha aí, galera. Conta pra nós o que vocês estão achando do desafio na live aí. Desavio de pegar o chamado. O Elson tá a 1.500 metros. Elson, esses bichos estão chamando, tu tá batendo esses bichos, não? Não, eu tô indo na direção deles. Tu quer que eu não abate aqui? Cara, não, não. Eu preciso pegar o chamado, só tô curioso. Tem boa atividade aqui, né? Eu tô usando, inclusive, o chamariz do Rusa. Tem bastante Rusa respondendo e tô seguindo um veado Sambá. Vamos ver se esse filho da égua chama daqui. Eu tô seguindo nessas regiões. Ah, ele usou a técnica do agachamento. Olha aí, ó. O búfalo chamou. Mas agacha quantas vezes? É, tá muito moderno essa caçada. Se fosse o chamado do búfalo, já tinha pegado ali nos primeiros 10 minutos caçada. Mas o veado Sambá tá querendo te chamar, não. Mas ele tava por aqui, ó. As pistas dele tão bem pertinho. Boa tarde, boa tarde. Salve, companheiro Zangado. Tarde pra tu também, meu rei. Bem-vindo. Cheguei aqui. Desculpa interromper. Cheguei... Me desculpa interromper. Boa tarde para todos. Tudo na santa paz de Deus, galerinha. Com vocês ali também. Tá tudo na santa paz, não tá? Tudo, mas me ó de bão, moço. Só tamo esperando o veado chamar pra nós descer o pau nele ali, mas... Missão de veado Sambá aqui, tá tudo certo. Só tá faltando o bicho chamar, só. É isso aí. O Kifos, viu, Elite? Pra ele chamar é só dar uma agachadinha de leve. Ih, ó. Tá de brincadeira? Eu tô querendo caçar o corno do Sambá. E tu tá me enchendo o saco. Tu não tem vergonha, não. É que eu só trouxe uma caixa de bala. Calma aí, calma aí. Eu só trouxe uma caixa de bala do backup. Eu vou por aí também. Aquele búfalo tá de brincadeira comigo. Isso é pela ousadia. Ah, aqui eu trouxe três caixas de bala. Ele já ia morrer, tá, galera? É só pela ousadia dele vir atacar o Elite, tá bom? O 454 não tem um poder de parada legal pra esse sem-vergonha. Mas eu trouxe um reforçozinho aqui na 340. Ia passar o resto da tarde explicando pra ele que ele nunca mais ataca o Elite. Beleza? Ó, aquele sem-vergonha daquele viado ali, ó. Deve ser um rusa. É um Sambá. Hum, eu vou chamar pra ver se ele faz. A técnica da agachada, uma chamadinha de leve. O... O Elson, eu dei uma chamada atrás do viado Sambá aqui, mas ele não gritou, não. Cabia aí. Também na bala. Ele vai se cuidarão bem. Rapaz, eu não tô querendo partir pra agressividade, não, moço. Tu tem certeza? Não, 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 não. Espera um pouco. Tá, mas tu falou e eu fui pela primeira opção. Até testei aqui. Eu fiquei em dúvida se eu acertava o coração dele ou não com a... Com a 9362 com a mira 12X. Deu até só. Foi em pé? Galera da live, o que vocês acham? Eu não lembro mais. Se eu ainda tava agachado, se eu já tava de pé. Mas que eu acertei os corações dele, eu acertei. Mas eu não lembro se eu tava em pé ou agachado não. Eu lembro que eu atirei nele, ele caiu. Fernando Almeida, companheiro Adriano. Salve aí, galera. Salve aí. Fala aí, foca. Quanto... Ô, companheiro O'Keefe. Bem-vindo, meu. Companheiro Adriano, adoro entrar nos conteúdos de Rantos, pois eu vejo vários amigos de 2013 e 2014. Ah, senha? Dei quatro tiros que o feed Kenga caiu. Mil quilos aí de pura banha ali, ó. Senha zero zero, companheiro zangado. É só uma caçada de missão. Fazendo o objetivo... Completando o objetivo aqui da trek, da cagada e do chamado do viado sambar. Nós, muda de mapa. Mas se quiser chegar, senha zero zero. E há uma vaga, sim. Pode ser a pro chegar, meu amigo. Depois do é, Carmo. Depois do é. Conta pra nós, depois do é. Tá todo mundo esperando. Ô, Luiz. Moço, eu dei uma entrada lá no primal lá. Cara, eu achei a arma 308, a pistola e o rifle. Cara, faz novo, mostrou lá um dinossauro lá na minha frente, que pela misericórdia. Ele zoou lá no GPS lá. Cara, o fone no ouvido, cara. Parece que o bicho tava perto de mim, ao vivo, aqui, assim, de lado. Vixe. Tremei na hora, meu amigo. Oxe. Maravilha, meu amigo. Maravilha. Logo, logo, espero que a gente traga aí de Hunter primal pra toda esta gente, cara. Entrou o cara lá na sala que eu criei. Olha aí, olha aí, olha aí, temos o servidor de primal, então, oficialmente. Se o cabo conectou, funcionou, ó. Parabéns, Arcanjo. Logo, logo, a gente traz aí o primal de volta pra essa galera. Arcanjo, joga, Arcanjo, joga aí. É, primal também conosco. Tá bom. Diga que nós estamos caçando missão e eu tenho que responder da missão pros caboclo. Diga, diga, diga. O espaço é seu, fale. Espera aí. Eu tô esperando, moço, é tua vez. Matei um bantenga agora. Mal cheguei. Beleza, beleza. Tá. Desculpa aí. A pessoa quando morre, um exemplo, se morrer... Morreu, morreu, morreu. Não tem mais jeito, não. Morreu, não tem mais jeito, não. Morreu, moço. Posso terminar, perfeito? Não, eu vou ter que te interromper porque tá demorando muito aí. Se morreu lá, o caboclo tem que esperar nascer e quando ele nasce tem que ir lá buscar as suas coisas que fica lá na sua tumba, beleza? Isso é derrante primal, beleza? Porque tu tem que evitar morrer, porque quando tu morre, tu pede teus brinquedos e isso dá uma diferença da bichilha. Tá. Eu achei a 308. Beleza, deixa eu só responder por mim ali, que o Fernando Almeida aqui sempre tem alguma dificuldade quando é missão. Parece tudo menos o bicho. O Fernando Almeida, derrante, tá pedindo que o viado sambar chame. Já chamou para o canjo que concluiu, já chamou para o Edson que concluiu. E eu já até derrubei machos e fêmeas, tô no racho do macho até 500 quilos aqui. Mas ele não quer chamar não, nem uma chamadinha de leve. Vocês viram, inclusive, que o animal parou ali na minha frente, né? Ele deve ter corrido para o brejo e não conseguiu atravessar na posição e voltou e ficou bugado, parado ali na frente, entendeu? Por isso ele desceu a lenda. Tá bom. Adriano, né, tá dizendo que foi em pé, mas não acertou os dois corações não, cabra. Acertou os dois pulmões, acertou o coração. O Edson tá precisando do sambar para a missão, Edson? Não, não, não. Tá zoando por causa daquela missão. Não, eu acertei o coração, mas só acertou um pulmão, não acertou os dois não. E naquela missão, pede que o tiro seja em pé e que acerte os dois pulmões. Eu tô na bota de um outro aqui, ele não quer chamar. Quando eu enxergar, eu faço treinamento nos dois pulmões lá. Beleza? Companheiro Luiz na área e salve, companheiro Luiz. Salve. Tamo junto, tamo junto e o Riado não quer chamar, moço. Tá bom. Luiz disse que o companheiro Luiz falou que acabou de derrubar aqui cinco coças macho e nada de 30 quilos. Ei, Luiz, boa sorte aí, cabra. Segue os meninos aí, cabra, junta com a comunidade aí, faz, entra numa sala aqui, ó. Que os cabos aí são bons de cor, as pesadas, as leves, as grandes, as pequenas, vai tudo pro saco. Pedro Xavier, bacana demais a live. Valeu, Pedro. E Reginaldo Nascimento conosco, bem-vindo, Reginaldo. Maravilha. Pronto, terminei de dar atenção pro menino do liveamento. Tô na bota do Sem Vergonha do Viado e ele acabou de chamar... Ah, moleque, oficialmente, 46 minutos, 55 segundos e meio. E o Sem Vergonha do Fiji Kenga do Viado Sambá chamou. Vamos esperar o doc validar o chamado. Vamos lá. Dá não, dá não, cabra. Nós só caça, derruba os bichos e atira que é uma beleza. Aê, missão completada. Missão completada aos 47 minutos e 22 segundos. Vamos lá, seguindo a lista do Discord. Companheiro Kaique. Eita, tá economizando o microfone desgramado, Kaique. Arcanjo, 46 minutos, 47 minutos de tempo bom, tempo ruim. Fácil, difícil fazer a missão, meu rei. Conte pra nós. A primeira foi de boa, agora as outras temos que ver. Mas sim, é difícil o Sambá chamar. Perde muito tempo com operaturas, as trecas, trecas, trecas e a marca. Mas maravilha. Eu achei 47 minutos ali, 3600 metros rodados. Tá um tempo bom, visto dessa dificuldade. Dessa dificuldade, ele não é um animal em grandes quantidades aí, beleza? Elson Ferreira, meu rei. Considerações, 47 minutos aí pra completar a missão inicial, acabou? Fácil. Cadê, Carlos, né? Não, não, o tempo foi bom, até. Então, beleza. Henrique, meu rei, acrescente os detalhes pra essa criançada que tá acompanhando a gente nesse desafio inicial do PEC de missão aí, Carlos. Até, assim, não foi tão rápido em questão de tempo, mas é um desafio tranquilo, né? Só, bem dizer assim, rastrear um, né? Foi tranquilo. Mas é aquela velha história, né? Quando o cara tá com a missão ativa, ele dá uma reinadinha um pouco, mas foi tranquilo aí. Dendo o esperado, então. Era o esperado, é. Ainda deu uns abates no meio do caminho, então já deu boa. Tá certo. O que que tu achou aí, companheiro Oquifo, sobre o desafio, meu rei? Mas, moço, acabei de aprender uma coisa. Diga. O bicho chamar, só agachar. Só um agachadinho, o bicho chama. São técnicas avançadas aqui. São técnicas. Eu tava vendo, eu tô no dia do The Hunter, né? Maravilha. Eu não sabia, não. Você comprovou aí que é verdade. Mas eu dei uma agachada atrás dele e me chamei e ele não gritou, não. É porque ele tava bugado. Ah, tá. É moda, né? Eu acabo de dizer que bugou. Pra mim, bugos são erros aí de alguma natureza. Mas, enfim. Enquanto aquele não chamou, nós derrubamos os que não chamam e logo aparece um pra chamar. Beleza? Simples assim. Companheiro Zangado, considerações no desafio, meu rei. Bora. Boa tarde a todos. Galerinha do Anime TV, da Tuitada e do Juyutuba. É isso aí, nosso amigo Carelite. É bom demais. Eu vou fazer feito o meu caro amigo, querido, amado, Carlos Nery. Tá facinho demais. Amado? É, amado, amado, tu viu que ele não poupa as palavras no elogio do amigo. É um cababão, moço. E falando no respeito da missão, é uma missão top, uma missão legal, divertida. Mas, é como se vir, né? Tem que ter raciocínio. E tem que ter estratégia de fazer a missão e esperar o bicho pra o abate. Não é isso? É isso aí. O Doc nem pediu a baixo nessa missão. Ele pede que se localize aí as pegadas. Então, é tranquilo. Você vê ele tanto pra arriba como pra baixo da casa. Você encontra. Depois, ele pede que a gente pegue as cagadas do sem-vergonha do bicho. E, por fim, ele... E o terceiro objetivo pede aí que a gente identifique, né, o... O chamado. O chamado deu um trabalhinho, mas já foi resolvido. Tá bom. Galera, posso fechar? Calma aí, Arcan. Posso fechar? Beleza, beleza. Vamos, então, pra White Rush. Que essa era uma caçada de missão, missão completada. Então, vamos aí continuar a nossa empreitada lá no mapa de White Rush. Beleza? Já começo aí o... Já continuamos a caçada, né? O companheiro Igor e Esmaçaro aí. Elite, mande um salve aí pro meu amigo Arthur. Salve pro companheiro Arthur. Salve, mano. Salve também pro companheiro Eudes que acabou de chegar. Cês viram que não era de se esperar um desafio, né? Muito grande em encontrar as pegadas, as cagadas e as treques. Mas exigiu um pouco de paciência no bicho, né? Alguns amigos poderiam dizer, Elite, não atira no bicho não que ele chama. Mas é prova, né? A gente sabe disso que às vezes precisa se tirar os animais pequenos do meio do caminho pros aparecerem os grandes. Às vezes esse animal que não chama, tu continuar o resto da caçada atrás dele, ele vai continuar sem chamar. Por isso, já optei por fazer o abaixo daquele que não chamou. E logo mais na frente a gente encontrou o animal. Então, pra vocês que tão aí encarando esses desafios dos PEC Missão do Viado Sambá, vem com a gente que aqui no Youtuberson, por volta das 14 horas, pouquinho antes, um pouquinho depois, né? A gente tá aí seguindo com o desafio de missões e o bate-papo aqui. Agora que completamos o desafio, vamos lá, né? Pro... Pro uma caçada em White Rush. Vou abrir sala pra oito pessoas, agora sim, vamos continuar aí por mais uma hora, uma hora e meia de caçada ali. E vou deixar White Rush às sete aqui, pra gente continuar o bate-papo. O Eudes, passa fogo, é o melhor jeito de fazer outros se manifestarem. É isso. Pareceu, derruba, vamos pro próximo. Se aquele não serviu, nós vamos em busca do outro e assim a gente consegue chegar lá. Beleza? Diz aí, Arcângel, vai se envolver numa caçada em White Rush? Tô abrindo sala com oito slots pra galera, né? Não, não, vou ter que sair. Maravilha. Bruno, sete, cinco, três na área. Tranquilidade, Bruno? Tranquilo demais. Acompanhou ali nossa missãozinha ou não? Um pouquinho ali no finalzinho. Mas o que você acha? Encontrar uma treca, encontrar uma pegada, encontrar as cagadas e o chamado de um veado sambar. Moleza ou não? Diga pra nós, diga pra nós. É, moleza. Só tem um pouquinho de paciência, porque é pouco número no mapa dele. É, ele é um bicho mais esperto, né? Ele é um bicho mais esperto e daí tu viu que o cava tem que tá ligeiro pra completar. Mas 47 minutos, acho que foi um tempo bom ali pra nossa empreitada. Até Arcanjo. Então se prepara, Arcanjo, que logo, logo vamos ter empreitadas aí de derranta e primal, né? Com o companheiro espectro aí, né? O companheiro zangado. Sala criada, companheiro. Só cai pra dentro, oito slots aí. Vamos seguir pelo menos por uma hora e meia aí de caçada ou duas aqui nessa reserva, né? Elite armado de fumacenta, dois, quatro, três e lógico, lógico, né? O quarenta e quatro branco aqui pra nós empurrar ali, né? Milabate nesse bicho também, tirar dúvida da galera. É, empurrar a barrinha pra frente ali, moço, tá a barrinha de conquista. Esse aqui ali tem uma comédia. Ô Elite, me faz uma pergunta. Aquele primal, o terra primal, como você falou, ele tem mesmo o objetivo daqui ou é diferente o objetivo de abate de cada espécie de dinossauro? Se tu acompanhar na tua Steam, dar um shift tab quando você estiver jogando o derranta em primal, ele vai te aparecer uma série de desafios, né? Uma série de conquistas que tu precisa desenvolver. Então tu consegue dar uma acompanhada. Mas precisa estar dentro do jogo. Exatamente. E o objetivo principal do primal é você explorar, né? O mapa. São 25 bases que tu precisa desenvolver e realizar aquelas conquistas lá. Beleza? Então é isso. Mas que bom que você testou lá o servidor e tá aberto. E daí a gente vai marcar com a galera aqui, né? Fica atento conosco aí, a galera do YouTube, porque a gente vai voltar a trazer aí, pelo menos uma vez por semana, uma caçadinha no derrante primal pra gente dar uma risada nas lagartixas, né? Então, trazendo aí nos canais. Mas não é lagartixa comum não, filho. Não é lagartixa não. É um bichinho grandinho, viu? Maior do que uma lagartixa. Tu é louco. Espanou ali um dinossauro rex mesmo. Um dinossauro rex grandão, gigantesco. Eu fiquei de queixo caído. E quando eu... Rusnou o meu ouvido, eu disse, pela misericórdia, parecia que o bicho tava perto de mim. É, no contexto ali é o seguinte, os primeiros caras que foram lá, os dinossauros comeram todo mundo, entendeu? Por isso, né? A gente tá lá e tem que montar uma equipe boa pra poder dar cabo dos dinossauros. A ideia é colonizar aquela reserva, né? Mas até que nós não derrubemos os bichos, os cabos não reem pra colonizar, não. Eu achei uma 308, uma 308 revólver, né? E uma 308 revólver. Tu acha que derruba um bichão daquilo ou não? Mas se é conversa, bô, se a gente matava aquele dinossauro, ele era de arco... Cadê, cadê? Henrique jogava, Henrique? Naquela época, não? Eu não, mas eu assistia. Lembra lá? E é verdade mesmo, eu derrubava no arco... Entendeu? O cara é atendado. Eu achei... Um antigo de munição da... da... Então, beleza. Mas fique... Vou lhe acalmar que hoje em dia nós já está bem mais equipado que o arco. Tem um negócio mais melhor lá pra nós brincar. Beleza? Hoje a gente já pode dizer que caça. Esses dias me deparei com três lagartixas daquela lá perto da lagoa. Falei, agora eu morro. Mas elas caíram antes de mim lá. Deu tudo certo. Mas não tem esse negócio de raro lá também, né? Ou tem? Mas se é conversa, moço. Tem bicho raro lá. Tu é doido. Tô falando pra tu. Já fiquei interessado. Mas lá não tem viado, não. Não, moço. Não é isso não, moço. Então tá bom. É raro o tipo de animal. Então vamos deixar aí pra galera aí... As dicas de que vai ter primal e vamos nos concentrar em Whitehurst. Sala aberta aí. Vamos buscar umas conquistas de abates aí. Quem conectou conosco aqui foi o Ellison. Fale dos equipamentos, Ellison. E da perspectiva desse passeio, meu amigo? Por favor. Ah, equipamento... 243, 17, peru coiote ali. E os bobcat, mas o bobcat aí podia ser o 243. Olha, tem quatro oportunidades. O chamanismo é... O chamanismo é... O chamanismo é o peru. O chamanismo é o brancas preta. O chamanismo é o brancas preto. O bucho ali, ó. O bucho é aqui e do Elis. Só na moela do bicho é 78,5 metros. Olha a 44 que os meninos estão dizendo que tá bugado aí. Dá até sorte. Boa equipamento. Zangado, sala aberta aí. Só dá um... Fecha o jogo e abre novamente. Você deve conseguir encontrar a sala. Daniel Marti na área. Foge de games. Companheiro Rúlio Foschenzato. Ricardo Herreira. Salve aí, galera. Salve aí, galera. Tamo junto nas paradas de sucesso. E Friboi na área aí no bate-papo. Mais uma vez. Bem-vindo, Friboi. Fala, meu jovem. Tudo bem? Bom dia. Não mais, me ó de bom, moço. Feliz que só pinto na merda, cara. Tá bom demais. Acabamos de completar o primeiro packzinho, né? Do... Das missão do viado sambar. Né? E... Tamo seguindo agora em White Rush aqui. Pra dar uma brincadeirinha aqui nesses meio desses calda branca. É. Com essa fuleiragem toda aqui da reserva. Vai se envolver ou não vai? Pô, vou chegar aí. Eu vou... Eu peguei... Eu peguei um... Uma... Um carneiro de Dow. Que tá entre os 30 maiores. Pô, parabéns. Parabéns, cara. Bom demais. Qual... Qual que foi a emoção de encontrar um carneirão desse aí na caçada? Conta pra nós. É, é. É. É muito bonito, hein? Bonição. Ó. Já que tamo falando de carneiro, vamos parabenizar você e parabenizar o companheiro Marcelo Aylord. Ainda a pouco ele pegou um rank 6 ali no carneiro selvagem. Tá no Big Rock. Que tu acha de um cabritão desse também? Tá a hora, não? É, é, é. O Aylord tá quase em todos, né? Ele tá em segundo no urso polar. É, não. O bicho é bruto. O bicho tá nervoso, cara. O bicho é bruto. O bicho tá temeroso. Tá começando a aparecer em tudo que é rank. Um grande parceiro, né? Marcelo Aylord caça muito aquele, cara. Deixa eu ver o primeiro no Coyote, né? É. É. Deixa eu só responder o companheiro Foge Games. Eu tô doido pra jogar, mas até hoje meu notebook não tem memória suficiente por causa da atualização de Natal. Cara, se ele não tem memória suficiente, né? Compre outro, cara. Beleza? É, dê uma implementada no seu hardware aí. Que daí não tem jeito, né? Quando você tem a máquina mais antiguinha, ela vai, né? Ficando defasada e aí o jeito é substituir e dar uma atualizada. Se fosse um desktop, um update, né? Sairia talvez mais barato e mais fácil de ser realizado. Mas como é um notebook, o jeito é substituir, meu rei. Beleza? Mas cai pra dentro aí, companheiro. Deixa eu ver, deixa eu ver, companheiro Dany chegando na área. Salve, companheiro Dany. Salve. Bem-vindo aí, caboclo. Vi que tu conectou na sala aí. Fala aí dos brinquedos da Perspectiva Pespacer, meu amigo. Eu tô com um pack novo de milho. Pra brincar nessa sala aí, tô trazendo a 7mm, bullpup. Tô com a Blazer F3, com a munição Buckshot e tô com 44 de backup. Maravilha. Cadê a munição pro peru, caboclo? Cadê a munição verde na F3? Eu trouxe a muniçãozinha verde. Ah, tá. Trouxe as caixinhas dela. Tu falou o bugshot. Fiz matar um veado, né, com a vermelhinha. Tu falou o bugshot, falei pronto. O cara vai deixar o peruban passar. Oi, Elite. Tá aí. O Elson primeiro, depois do companheiro Dany. Concluiu Dany. Tá, meu Deus. Você tinha 20, 21, então... O Retro, o Eleniel, o Cassavcas, era um grupo ou não, gente? Essa caçada, eu espero bastante abaixo pra gente. Então vamos... Bastante animal visto, raro. Cadê o não típico, né, Dany? Tá precisando do não típicozinho. Caçadinho e Redfeater lá, não apareceu nada. Vamos lá, vamos lá. Ô, Marta Filhos, a... Quem era o próximo aí que tinha falado? Era tu, Henrique. Por favor. Vai lá, o espaço é seu. Eu ia pedir aqui, cara, da missão. Tá louco? Eu já tirei em dois veados vermelhos. Pra 308. A 20 metros, cara. Nos paletas é o corpo, cara. Tira no sovaco do bicho. Dá um intestino nele que ele vai correr um pouco e cai. Já que não tá varando. Um pouco mais quadrado. Tá prechei bem caprichado, mas nem tá... Acabei de matar o urso, agora eu quero matar um veado, velho. Boa sorte, boa sorte. Cadê, companheiro zangado? Já se envolveu ou não, companheiro zangado? Ô, eu tô aqui pescando na tua ilha, moço. Tô aqui com a vara do anzó aqui, pegando os peixes aqui dentro dessa ilha maravilhosa. Vem se numa imagem linda. E aí, galerinha do YouTube, da Twitter, na Nimi TV. Estamos aí com a companhia do nosso querido amigo Elite Brasil. É nóis aí, rapaziada. O bicho é bruto, mas eu quero saber quais foram os brinquedos que tu escolheu pra esse passeio, cabuço. Moço, eu trouxe minha velha 243, a minha velha 357 e a minha velha 4570. Pra entronchar um pouco os elfos, sabe? Só pra dar aquele velho, aquela velha caçada. Graças a Deus eu não tenho nenhuma missão aqui nessa reserva. E só vim, né, pra fazer uma companhia ao nosso querido amigo Elite. Pra dar aquelas velhas, pra matar a saudade nessa caçada. E tá aqui junto com os amigos em primeiro lugar, né? Isso é o que importa. Tamo junto nas paradas de sucesso, meu filho. Vamos pra cima. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, amiguinho. Deixa o like. Para de viajar. Para de viadagem e desce o dedo no like aí, né não, companheiro Zangado? Deixa de fulerajo. Deixa comigo. Mas não grita, não. Tu enrola o negócio todo. O Gabriel 99 Elite, o revólver 308 do lobisomem conta pontos de caçador? Sim, cara, né? É bem fácil isso, pra você saber se conta pontuação de caçador. Tu vai no menu de conquista. Se a arma estiver no menu de conquista, eu já mostro. Os cabos gostam que nós mostram, que nós matamos a cobra e mostramos o pau na hora. Então, vamos lá. Pra tu saber, né? Pergunta interessante se a tua, se a arma, né? Ela vale pontuação de caçador, tu vem aqui no menu de conquista, tá bom? Se a arma estiver nesse menu aqui, ela vai contar, sim, pontuação de caçador com aquele calibre. Beleza? E a 308 do lobisomem, ela tá por aqui em algum lugar. Aqui, ó. A Wolf's Bane. Beleza? Se ela tá aqui, então o Doc aceita os Milabat do calibre 308, feito com essa arma também. Beleza? Como tem umas quatro versões da 308, eu fiz 500 só com essa daí. Mas vamos pra cima. Cadê, 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 cadê o legendário, rapaz? Olha o nosso companheiro legendário. Quanto tempo, legendário? Bem-vindo. Está bom, rapaz. O Marte Filos também na área. Luiz Carlos Almeida também deu boa tarde. Bem-vindo. Está bom, rapaz. E o companheiro legendário conectou conosco no bate-papo aí. Bem-vindo mais uma vez, caboclo. É, estamos iniciando aqui, legendário. É uma caçadinha leve aqui no mapa de White Rush, meu amigo. O que você disse pra essa galera das tuas caçadas do mapa de White Rush? É, legendário é um homem de poucas palavras no dia de hoje, né? Melhor quarentena do Brasil é conosco. E o importante é que o cabo é bruto e desce a lenha nos bichos. Beleza? Rúlio Foschenzato, Elite. Conta um acontecido aqui. Eu e meu companheiro Decol pegamos o bisão High Score. 128 e 200. Eita, bisão grande da bexiga, rapaz. Quando que foi isso, Rúlio? Parabéns pelo abate, tá, cara? É um dos maiores bisões que o Elite já teve notícias no The Hunter, beleza? Mais um companheiro aí da comunidade aí. Mais um companheiro aí encaminhando o ranking do bisão aí. Parabéns aí. Se foi nessa temporada aqui, né? O ranking tá garantido durante um bom tempo, cara. Foi sábado à noite, ó. Último sábado, cabante e ontem. Tá dentro da temporada, hein? Nós vamos lá dar uma olhada nesse ranking aqui pra pouco. Já comenta aí, Bruno. Tu tinha visto um bisão desse já algum dia? Já mais. Te falo. Te falo que desde que lançaram o bisão, é um dos maiores animais já abatidos, cara. Show de bola. O companheiro Kaique desmultou aí. Kaique, o que tu acha do animal desse, cara? Olha que ótima notícia. Qual bicho é esse? Um bisãozinho, né? De 128.239. Tu já tinha visto notícia de um bicho desse tamanho já na tua vida aí? O ranking não. O ranking era de um companheiro aqui da comunidade, né? Um bisão de 127. E esse bisão de 128 aí foram poucos abatidos, tá? Há muito tempo que eu não vi a notícia. Já vi já ranking de outras temporadas com 128, mas é um animal extremamente raro, cara. Bem engraçado. Fala, Friboi. O que você achou do bicho? Fale em primeiro. Parabéns, não? Top. Merece os parabéns. Bem parabenizados. Tá vendo? Tá fazendo nada. Vamos matar um bisãozinho aí. Só ficar em primeiro no ranking, tabela de líder. Tá fazendo nada. Cadê o companheiro Denny para comentar sobre um bicho desse, companheiro Denny? O que você achou ali? O menino tá de parabéns ou não? Tá super de parabéns. Com um animal desse é muito difícil de achar. Mais uma vez, ele representando a comunidade, né? Brasileiro no The Hunter. Parabéns mesmo, papai. Um monte de show de bola, velho. Cadê o companheiro Edson para comentar um achado desse, Edson? Até dá uma animada na caçada, não, Edson? Foda, uma animada de monstro na caçada. É, é difícil ser um animal desse, mas, ah, você é só caçar que eu vou ficar baixo. É, e, né? Brasileiro na comunidade de EBR, né? Na tabela de líder. Maravilha, Edson. Acho que é isso mesmo. Henrique, Cava, comente sobre a boa notícia aí que o companheiro dividiu conosco agora, moço. Do Bizão? É, um Bizãozinho de 128.239 ali na tabela de ranking. Tá criadinho, né, cara? Esses aí é os interessantes, né? Esse vai pro hall da fama, não vai, não? Putz, certeza. Esse aí, olha. De 120 já tava difícil o cara achar, 123 ali. De 128 agora foi pra... Pra rachar o caneco, né? Não, pra garantir mesmo. O Marte Filhos eu tive de baixar o volume dele, que o Cava tá meio alto aí no negócio. O Henrique já deu uma explicada que tá dando uma martelada lá, mas, né? Tá aí, né? Eu já fecho. É só quando eu tô falando, mano. E quando eu paro, eu já fecho o microfone. De boa, de boa. Companheiro Quasso, meu rei, tu acordaste? Na verdade, eu tava aqui, mas eu deixei a gurizada nova falar um pouco aí também. Tem que ser um pouco participativo e deixar quem tá chegando na comunidade agora conversar um pouco aí também, pra se informar. Cara, 128, eu tô pra dizer que tá entre os 5 da temporada, já sendo bem. Não, não, ele é o ranking da temporada. Esse é um dos 5 maiores já encontrados no jogo. O quinto tá em 125. Não, tô dizendo que vai fechar a temporada e ele tá entre os 5, já se garantiu. Com certeza, cara. É um belo animal, não? É. Não, particularmente... Não, eu tô na live. Então tu muda um negócio, cara. Obrigado. Desculpa aí, Quasso, mas conclui aí, cara, porque não é todo dia, né? Não é toda temporada, tá? Pra vocês terem ideia, não é toda temporada. Que se vê um animal desses, tá bom? É, com certeza fazemos. Olha, não recordo da última vez que eu vi um acima de 126. Não, 127 agora, né? Nessa temporada, o companheiro nosso já teve a graça de abater, né? Com o parceiro nosso aqui da comunidade. E aí agora o Julio traz um animal desse. Merece, merece um tempinho pra gente fazer um bate-papo sobre esse achado, assim. É maravilhoso, cara. Parabéns mesmo, mais uma vez. Companheiro Especto. O companheiro Especto aí é o nosso companheiro zangado. E tu viu que o bicho é graúdo o animal que o companheiro derrubou ali, cara, mano? Só tenho o que dizer a ele. Parabéns pela caçada. Que continue assim, trazendo novidade pra nossa comunidade do Terranco. E... É... Não conhece que botaram muito fermento no crescimento dele. Botaram muito... Deram muito vitamina pra crescer, sabe? Mas... Parabéns pra nosso amigo aí, né? É... Tudo de bom. Só tenho a dizer isso. Maravilha, é isso aí. Companheiro David Evangelista Barbosa na área. Salve, David! Salve, David! Ele tá perguntando se eu vi o jogo Fisanou. Rapaz, vi não, cara. Vi não. Ele tá de olho no Hunter Simulator 2. Pra ver se nós dá umas caçadas naqueles viados de lá, né? Mas... Vamos ver. Vamos ver o que que acontece aí. É... Pra não perder o raciocínio, cadê o companheiro, o Rúlio ali? Ô, Júlio, responde pra nós aí quantos quilos que deu aquele bicho, cara. Né? Um animal desse realmente é um destaque. É... É muito show de bola. E um dos pontos... Um dos pontos aí que o Elite quer validar, né? Pra galera que nos acompanha, é que encontra, tá? Você tá caçando, entrou na caçada, esteja pronto pra bater um animal grande, um high score, né? Esteja pronto pra bater um malhado, um albino, né? Uns animais raros. Esteja pronto pra essas oportunidades, né? A gente caça e geralmente encontra os pequenos, mas... Estamos sempre atentos às oportunidades, beleza? E... Derrubar um bicho desse aí... É... Muito show de bola, tá bom? Então, temos aí vários registros dos animais high scores do jogo aqui na comunidade. Temos aí registro aí, né? Dos desafios do jogo, desde missão, a competição e tudo mais. E o Derrubar sempre nos apresentando belos troféus aí. Parabéns pra galera. Mister Sinistro e o Anderson Santos na área. Salve, galera! Salve! Tamo junto. Fale, companheiro Quarto Espaço. O espaço é seu, meu rei. Principalmente marcando o nome da comunidade, que nem o pessoal falou, né? Que a gente sabe que... Quando a gente marca o nome da comunidade nos top ranks aí, os americanos não gostam muito, né? Mas tamo aí incomodando um pouco, né? Tem que ir. A gente, né, precisa fazer isso, né? Amadurecer nossa... Nossa comunidade. A comunidade BR num todo, eu acho que com um abate desses aí, por exemplo, todo mundo ganha, né? Gera visibilidade pessoal. Pra ter um pouco mais de respeito pela gente, até os companheiros portugueses ali, eles já têm essa cultura da caça. Então imagina-se que quando se refere a um companheiro português, por exemplo, abater um high score e tudo, né? Todo mundo, ô, parabéns e tal, né? É um pessoal que já tem essa cultura bem definida, de forma, de modo geral, né? E já nós, a gente como comunidade BR, a gente tem uma dificuldade ainda em se identificar nesse meio por conta de que o pessoal sempre fala Ah, BR não caça não, só brinca, só zoa e tal. Quando, na verdade, a gente tem provado o contrário e merece o respeito aí de todos. Tem muita competência, né? A comunidade, a gente tem provado isso nesses últimos tempos aí, trazendo cada vez animais melhores. E é um machado bacana, eu acho que todo jogador busca, né? Encontrar um animal desse e ficamos felizes do companheiro ali, o olho, dividir conosco essa experiência de um machado tão bacana. Só alegria, só alegria. João Bugalho na área, João William, bem-vindo. João William! O João tá dando boa, sou de Portugal. Tem algumas dicas pra quem começou agora. Ô, João, se junta com a galera aqui, né? João, junta com os amigos, né? A gente tá sempre caçando e batendo papo aqui sobre os desafios do The Hunter, cara. E The Hunter com os amigos é muito melhor. No canal aqui no YouTube a gente tem uma série sobre dicas, né? E tem dicas de tudo que é lado, né? Por exemplo, os teus equipamentos, dá uma olhada lá no conteúdo. Tem uma série de dicas ali no nosso bate-papo sobre armas e equipamento para iniciar bem, beleza? Então vai lá. The Hunter é um simulador de caça, primeira dica, né? Verifica os equipamentos que você tem, verifica se é permitido abater, quais animais é permitido você caçar. E busque aí subir essas conquistas, né? Busque subir essas caçadas aí. É sempre interessante ativar uma missãozinha durante a caçada na reserva. Porque as missões elas te dão ali umas recompensas, te provam, né? Te testam também a experiência de caçador. E tudo isso é muito positivo na caçada. Tá bom? O John William deu boa tarde. É isso aí. Tamo junto, galera. Elite caçando aqui principalmente os 44 e fumacenta cap lock. Companheiro Kaique, o que você disse sobre os 44, cabrô? Pois é. Não entendo muito dessas numerações aí. Pistola, pistola, calibre 44 aqui no derrame. Cadê o... Pode falar. Eu jogava o Half the League no joguinho. E se eu não me engano tem essa rober também no Half the League, né? Tem esse calibre, sim. Pois é, eu comprei várias armas lá e não usei. Não tem muito o que falar sobre elas. Maravilha, cara. Então fica à vontade. A ideia é a gente fazer um bate-papo da vida como ela é, né? Essa que é a intenção, essa que é a proposta do Elite aqui na comunidade. A gente trazer um derrame baseado na vida do caçador. Não só nos melhores acertos, só nos momentos brilhantes e tudo mais, né? Mas sim a vida como ela é com seus erros e acertos, beleza? Mas fica à vontade aí. Recomendação, né? Atira no animal de perto, principalmente família do viado, né? Do mulo ali. Atira nos cabritos, num backup. Sempre experimentando os equipamentos e vendo no que que ele te ajuda, beleza? Cadê o companheiro Danny Hunter para dividir conosco suas experiências com o calibre 44, cara? Pô, Elite. O 44 é uma arma muito boa para a gente levar assim de backup para pequenos animais. Igual o que você falou, né? Eu estou começando agora os abates com ele. Eu já tinha ele desde que eu te fiz a conta. Doi naqueles member sheets ainda. Estou tendo um bom proveito com ela até hoje. Quando eu consegui fazer os abates com ela. Maravilha, maravilha, meu rei. Então é isso. Companheiro Elson Ferreira, divida conosco suas experiências com o calibre 44, meu rei. Cara, todos os meus pings foram bem aproveitados, claro. Tendo que o animal vem correndo, nós estamos em multiplayer, às vezes que não é algum filho, né? Mas os que o animal estava parado e tudo, os que foram bem aproveitados. Não me senti dos longos, mas também não comei o cano no animal. Quando eu comprei ele, eu estou começando, né? Mas agora eu estou descobrindo mais. E daí eu consigo ter um bom proveito com ele. E aí os 44 é uma arma boa, assim, para backup. Isso, mais nessa situação de oportunidade de backup, né? Maravilha. Deixa eu usar um redutor de cheiro, que tem dois calda branca chamando aqui. Um, o Sem Vergonha está perseguindo. Olha lá, ele apontando para cá e o outro está vendo. Não fui tirar o foco, não dá? É só um parênteses sobre a situação aqui que eu me encontro. Deixa eu dar até uma clareada, hein? Pode acrescentar, Daniel. Aquele bidão lá, é bom também ele ir para o fórum, né? Do The Hunter, da gringa, né? Para mostrar para ele que a gente também está de caçar, né? Com certeza, o animal desse deve ser compartilhado com toda a comunidade. Sim. Com certeza que vai ter um invejoso lá. Vai falar alguma coisa. Esse aí eu acho um monte. Com certeza que vai ter. Esse aí é facinho. Ou é, botar no fórum gringo amanhã tem 1229. Fala aí, já aproveitando para a gente seguir a lista do discórdio. Cadê o companheiro Freeboy, cara? Aqui, eu caí da conexão e eu achei que tinha caído esse ano, mas já voltou. É, mas saiu do jogo, já precisa reconectar. Só para abrir o espaço, né? Como é tradição, a gente segue a lista do bate-papo aí para os amigos. Dê sua opinião aí sobre as aventuras com o 44, cara. Cara, eu tenho gostado. Uma arma, assim, que surpreendeu. Eu imaginei, por ser um revólver, né? Eu até tinha essa dúvida. Minha primeira pergunta que eu fiz para você, né? Falei, mas Elis, é distância, né? É uma distância legal de tiro, assim. Porque é aquele negócio, por tratar de um revólver, a gente precisa cuidar do tiro. Não é só virar e atirar. Não é só ver o bicho sair tentando ver o que tem, tem bala ali na sequência, não. Então, é, prepara um tiro bonito. Ela tem um tiro bonito, o barulho dela é bonito, né? E se você acertar um tiro bonito, você vê o bicho cair na hora. Então, é, eu tenho gostado. É uma arma que, dificilmente, eu não, eu deixo ela guardada. Eu sempre levo ela comigo. Sempre, toda caçada. Então, é isso. Divida conosco, Henrique Ska, por suas aventuras com o calibre 44, aí, meu rei. Olha, eu também, como companheiro, ele ganhou ela na época dos Landership, lá, que eu, quando comprei. Sim, eu casei bem pouco com ela, mas, como eles falaram, as vezes que eu casei foi bem produtivo. Não posso reclamar, cara. Claro, sempre caprichando no tiro, né? Não atirando que nem um doente. Caprichando no tiro, não tem, cara. Você vê que até o Elk, ali, a gente chega a bater com ela, não é o melhor, mais indicado, mas, uma necessidade, né? Funciona também. Não tem reclamação. Ótimo revolver. Show de bola. Marta e Filhos, aí, se quiser comentar, os companheiros, por favor, dividam comigo. Quatro, meu rei. Tu que tem, né, caçador das antigas, tem boas experiências. Qual, divide conosco, aí, as tuas experiências com o Calibre 44, aí, por favor, meu rei. 44 é uma arma muito boa, ali, tipo, como o pessoal já falou, pra um backup, aí, né? Eu sempre procuro tá levando a 454 ou a 44, depende do mapa que eu tô, né? Uma boa dica pra quem tá começando é não tentar acertar a cabeça do bicho, né? Que nem o pessoal pensa. Ah, tô de revolver, vou acertar a cabeça do bicho. Claro, é eficaz você acertar o cérebro, mas se pegar crânio, tá... O bicho vai fugir longe e tu não vai conseguir parar o bicho. Então, sempre, como o Freeboy mesmo falou, posicionar por um tiro bem dado e procurando acertar a região do pulmão, ali, do peito, do bicho, ali, ele tem... Facilita bastante. Claro, não recomendo pro Elf e não recomendo pro Urso Negro também, né? Porque é um pouquinho mais difícil, digamos assim. Mas é uma boa arma. Isso aí, cara. Pra completar a rodada aí, só um minuto aí, vamos escutar o companheiro Especto sobre as experiências dele com esse Calibre 44. Por favor, Especto. Ah, galerinha, vamos falar como o nosso amigo Elite falou aí, todos os companheiros que estão aí na live. É, a ponto 44 é uma boa arma pra backup, né? Derruba bichos grosseiros como o Elk, né? Urso e os viados, né? Principalmente. É uma boa arma de precisão. Eu acho ela muito reforçada, cara. É um tipo de precisão, de primeira. Ela, pra mim... Ela, pra mim, né? Na minha... Meu ponto de visão de que eu jogo com ela, é uma arma que, cara, ganha... É comparada como se fosse uma 454, tá ligado? Mas ela é top, boa de precisão de fogo e a agilidade dela é impressionante. Não tem como falar, né? Pra quem joga o T-Hunter, sabe como é o sentido de escutar, ouvir o barulho da arma do disparo. Impressionante. É top. É isso aí. Pra concluir essa rodada de questões aqui, só quero pontuar o seguinte, né? É... Todos aqui já tem uma boa experiência de caça até, né? Pegar uma 44. Então, por isso, galera, é... É... Todas as armas no The Hunter são letais, entendeu? Foram armas desenvolvidas pra caça. São calibres muito bem empregados na caça, né? Na caça real. E aqui no The Hunter, as pistolas, elas cumprem um papel muito interessante. Primeiro, de backup, que é pra isso que elas foram trazidas no jogo. Porém, no... O The Hunter te traz o desafio de ter pelo menos mil abaixo de cada espécie, pelo menos mil abaixo de cada calibre. Esse é o desafio que a gente caminha nas caçadas. E as pistolas, né? Como é o tema que eu abordei aqui. É... Se você já tem, né? Alguma experiência no jogo. Tem pelo menos ali os 3 mil pontos de caçador. Que é quando tu libera o terceiro slot. Eu recomendo, sim, tu, né? Leve uma... Uma... Uma pistola. Por que 3 mil pontos de caçador? Porque é uma experiência mais pra frente. No momento inicial, procura conhecer melhor as regiões. Procura conhecer melhor os animais. E usa os calibres mais fortes do jogo. O Elite e tal tem uma boa experiência. Conhece, né? O mapa A, o B e tal. Sei, é... Já conheço um pouco das espécies. Então, aproveita pra isso. Tá no mapa onde tem cauda branca, cauda preta. Traz pelo menos, né? Um 3, 5, 7. Tá no mapa que tem fazão. Leva fazão, galinha. Traz ali uma pistolinha 22 ali, né? Já que tu tem foco em outros animais, por exemplo. Se tiver foco só nos pequenos, né? Uma 17 aí pra galera. Mas se, né? Não é o foco da caçada. Então leva-se uma pistola pra se aproveitar as oportunidades. É, The Hunter tem uma gama de pistola muito interessante ali. Do calibre 22 até a pistola fumacenta com munição .50, que é a pistola mais forte, né? Da categoria das pistolas aqui. Tem ainda a besta pistola, né? Que é um arco de mão ali. E... E o caçador consegue... É... Várias... Aproveitar várias oportunidades com esse... É... Com essa categoria de armas. O 44 em si, ele é um calibre pra animais médios da família do viado. Pra você derrubar ali lobo, coiote. Pra você aproveitar nas corças. Aproveitar também nos cabritos, por exemplo. Porém, requer esse detalhe da aproximação. A balística das pistolas no derrante cada vez mais tem exigido um tiro melhor. E o ponto decisivo desse tiro melhor, fora a condição de abate ali do poste do animal e coisa e tal. É a distância, ó. Um tiro de boa distância, entendeu? Um tiro certeiro. A elite, o bicho se mexeu, atirei na coluna, eu atirei, eu atirei. Contra o que você acerta. Contra a qualidade do disparo, né? Isso que vai medir aí o resultado do teu acerto. Mas é bem possível se ter um aproveitamento. Hoje eu tô no desafio de subir essa conquista dos mil abates. Antes de vir buscar essa conquista dos mil abates no calibro 44, eu trouxe as conquistas nos riffs, nos arcos, nas espingadas. E hoje a gente tem aí, ó. Um tiro no pulmão, né? Bateu, caiu uma fêmea de calda branca. Tranquilamente. Então, chega a dica do elite aí junto com a galera. Tem a oportunidade aí de levar o 44. Leva principalmente em reservas aí da família do Mula, né? Família ali que tem talvez aí os coiotes e os lobos e também os cabritos, né? Qualquer cabrito. Ele permite caçar até os porcos. Os meninos não citaram ali. Mas é um tiro assim mais de backup mesmo, mais de oportunidade no caso do porco. Se você tem uma necessidade, né? Se tu não levou um outro calibro do porco e você diz só tem o 44, é recomendado, né? É um 454 porque o bicho é agressivo, né? Então, 454 pra um urso, pra um alce e o que mais? E o porco que te ataca, então eles cabem melhor. Mas tu pode levar o 44. Procura subir as conquistas desse equipamento que é uma boa arma, tá bom? Vamos pra cima. Voltando ali no corpo, tem missões que pede 44 no corpo, mas assim, pra tu atirar de menos 10 metros no crânio, ou tu pegar o pulmão ali, um tiro bem colocado, porque pegou o intestino, ou pegou, às vezes tu deu um tiro mal, pegou o corpo, se preparar pra dar outro tiro, porque a gente não vai cair com um tiro de intestino ou de corpo, não, não é, 44 assim, é, pro porco já é quase o limite, assim, dele. Ele é o limite, eu diria, pro porco, pro elke, não é um... Eu levaria pro elke, mas o elke é, vamos dizer, pro porco é de fácil. Exatamente, o porco é um animal muito duro, né? A pele dele, John William, né, se acertar o próprio cão, o que acontece? Não dá de acertar o próprio cão, não, cabra, experimenta aí. Já tentei. Também já tem, mas não dá. Companheiro Everest tá com a gente ali, salve, companheiro Everest, bem-vindo. Salve! E aqui, sem vergonha, você assusta, droga. Fale, companheiro Friboi. É, minha internet, eu acho que acabou o carvão. Avisa pra vizinha que você vai jogar, moço, porque ela não te saca a minha aí. É, eu tô jogando, tá no de liga aí, não. Tamo de boa, tamo de boa, meu velho, tá ligado que às vezes a gente cai mesmo. E aquele problema de conexão, pra falar de problema de conexão, o companheiro Zangado aí acabou de dar uma chamada no Skaba lá e resolver, né, o Zangado? Mas dá uma desanimada, dá uma raivazinha quando você tá querendo conectar na sala e o negócio não vai, não dá, não? Aí, ah, pode não falar, não, deixa quieto. Maravilha. Márcio Camargo conosco, bem-vindo, Márcio. Tamo junto, galera. Depois de uma caçadinha de missão ali, né, PEC de missão iniciado ali do Viado Sambá, ele te segue com essa galera aqui no mapa de White Rush, né, Companheiro Elison na área, Danny, Bruno, Zangado, Eduzinho e o Quartos aqui na caçada, no bate-papo hoje aqui é com o Bruno, o Danny, o Elison, o Friboi, o Henrique, o Marte Filos, o Quartos e o companheiro Spector, que tá aqui conosco no bate-papo desta tarde, né. Vamos pra cima, galera. Caçadinha boa, né, nesse momento aí, Elite com pelo menos cinco abates confirmado, um fugindo, outro aleijado. Companheiro Elison com seis, o companheiro Bruno e o Zangado estão com dois. Não, o Danny e o Bruno, o Zangado já tá de quatro, Eduzinho tá com um. E quatro ainda, mas moço, tá escrito ali, tu vai ter maco com dó. É isso aí, cara. Correndo no mapa pra atirar, olha pra roupa. E o dó que me fuleirando, né, atirei no... no calda branca, ele correu pra lá, correu pra cá, agora tem pistas de um gato correndo, de uma fêmea de Elco correndo. E achei o sem vergonha fugindo pra cá também. Murgento, vamos pra cima, galera. Melhor quarentena do Brasil, meu rei. Caçada e bate-papo com essa galera gente boa. Elite aqui na esquerda da ilha, Eduzinho ali pela direita, o Danny tá vindo da ilha grande pra cá. Elison dando arrudeado na lagoa, Zangado do outro lado. O Bruno ali traçando uma rota mais no quarter norte. E o quarto seguindo ali os passos pelo rumo norte da reserva também. E eu achei o sem vergonha. E o sininho tocou aí, rapaz. Ó o João, o João Paulo seguindo nós, moço. Valeu, João. Tá bom, gente. Oi, Elívio. Fale, companheiro Zangado. Deixa eu te contar. Pense num hip top. É o carbono, é o 243. Gostei, moço. Mó de que, mó de que. Assim, eu acho que eu não sei. Tô caso que ele é diferente. Porque eu sou acostumado a caçar com iniciantes, com aquela outra lá de madeira. Mas eu gostei do hipzinho, o de carbono. O 243 é preto. Então nós vamos subir nos comentários aí agora. Quarto, sua opinião sobre o calibre 243 e a diferença do preto por de madeira aí. Pra ver o que que a galera acha desse calibre aí, meu amigo, por favor. Eu? Tu acabou de dizer o que tu acha. Eu quero ver os outros agora. É. Por ser uma arma que a gente ganha de presente quando começa o jogo. Muitas vezes as pessoas não valorizam muito ela ali. Por quê? Ah, se tu tem opção de comprar, tu compra outras e acaba deixando ela de lado. Mas, cara, ela é muito efetiva. 243 eu acho ela é muito efetiva. Eu não, particularmente, talvez porque eu tenha, antes de atirar com a bicarbono, eu tenha atirado com quase todas as outras armas do jogo, eu não vejo muita diferença. Acho pouco perceptível. Mas, às vezes, se a experiência fosse, ah, tenho 243 normal e depois vou pegar outra sem experimentar as outras armas do jogo, talvez fosse um pouco diferente. Não vejo muita diferença, porém é uma arma muito boa do aspecto. Tanto no clássico, quanto no outro derranteiro. É isso aí, cara. Então, vamos escutar lá. Qual a tua preferência, da preta ou da madeira? Com a tradicional. Não tem... Não vejo uma coisa muito perceptível, é diferente. Mas a tradicional, acho que tem efeito quase o meu abate com ela já. Maravilha, meu amigo. Se o level tá mais alto, talvez seja um pouco mais fácil. Henrique, meu rei, compartilha conosco suas experiências, sua visão aí sobre o calibre 243, meu rei. Cara, eu acho ali, talvez, porque está aqui no level mais alto e tal. Mas, se tu pegar as duas no level inicial ali, dá diferença assim, cara. A carbone, ela tem o barulho um pouco reduzido e... A tremedeira dela, para o meu cara não treme tanto. Deixa eu falar para vocês. Elas compartilham a mesma habilidade, tá? Só para a gente já esclarecer esse primeiro ponto. Tanto faz para atirar com uma como com a outra. Elas compartilham a balança. Eu notei isso, né? Isso. Viu? Aham, então. Pode dar a tua visão aí, só para a gente ver. Era isso aí, assim. Eu acho que essa é a diferença. Só que no barulho, dá diferença mesmo. O tipo do espantar os animais, sabe? Esse eu realmente notei. E a tradicional espanta um pouco mais longe. Olha só. Maravilha, cara. Cadê, companheiro Friboi? Eita, está na economia e desgramado de microfone. Cadê tu, Edson? Opa! Compartilha conosco aí tuas experiências com o calibre 243, meu rei. Por favor. 243, estou com o meu abate com ele. Eu estou certo, mas não vou longe. O que eu achei, que nem o ínfio, o carbono, o barulho dele é mais doze, não é do mar dele. Mas, eles compartilham a minha habilidade, eu não percebi muita diferença, não percebi muita diferença. Calma, né? E, assim, né? Outra tarefa com a minha amiga, é de fibra na cama, é, então, eles seguiam usar essa certeza, né? Mas, tranquilo, é? Ai, mas no calibre, só não do machuinho. Pra mim. É, isso aí. Companheiro, Dani, compartilha conosco aí a tua experiência com o calibre 243 e a diferença do preto com madeira, se tu notou alguma coisa. Então, a diferença entre eles, a jogabilidade, eu não cheguei a notar alguma coisa, assim, mas é uma arma boa, né? Com um bom custo-benefício pra bater pequenos animais no jogo, pra quem tá conversando aí, é muito bom. Ainda hoje, mesmo tendo bastante equipamento, eu utilizo ele nas caçadas, de pequenos animais, com a raposa, vinte, esses animais, assim, muito bom. Maravilha, maravilha, galera. O que eu tenho pra dizer é aqui, cara, o calibre 243, o calibre inicial, se você, né, clicar no teu nome e vir nas tuas páginas aqui do The Hunter, no menu de habilidade das armas, eles vão aparecer todos os rifles, e o 243 tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó, o madeira e o preto, eles são a mesma arma, tá? Vocês vão ver aqui na loja, o perfil de abate desse calibre, é só vir aqui armas, que ele já aparece, um, dois, quatro, três. E o perfil de abate dele é o mesmo, né? Abate aí, principalmente, as cabras, abate também ali, coiotes e corça, os gatos, o lobo, tá vendo? O resto aqui é o viado da família do mula, os típicos, não típicos. Dizem que abate cítica, tá? Ô, cítica abate muito bem, dizem que abate aí o viado rusa. Eu não recomendo vocês verem caçar o viado rusa 243, não, tá bom? Mas ele é permitido, cara. O melhor emprego desse calibre aqui, na minha opinião, se dá, né, no início do jogo, caçando calda branca, calda preta ali, cítica, né? A família do mula, né? E também nos miau. Essas são as três versões dele. Na verdade, só muda a skin, a balística é a mesma, a habilidade é a mesma. Em termos de mudar ali o barulho, vale de cada um, é... De cada um explorar na sua caçada. Mas até o barulho, ele é parecido. Porque esse 243 aqui já não é o original, tá? O modelo 243 que chegou no The Hunter aqui, era um modelo que foi desenhado à mão mesmo e não tinha semelhança com a arma real. Depois o The Hunter, né, nos trouxe essa proposta aí de... De trazer as armas reais, convênio com a Blazer, com a Unchute e tudo mais. E daí reestilizaram, né, redesenharam o rifle. Inclusive ajustaram o barulho da arma para o barulho na vida real, tá bom? Então esse modelo que vocês têm aqui, é... Pra galera que tem interesse, você vai encontrar isso em alguma loja, em algum lugar pra comprar, tá bom? O modelo que a gente tinha inicial foi o modelo desenhado à mão. Então por isso, o The Hunter optou, né, pra reformular o calibre a fim de nos trazer aí uma experiência mais real, tá bom? Mas é um calibre muito gostoso de utilizar. O Quartos enfatizou isso. Muita gente chegando no The Hunter. O The Hunter deu essa arma porque não presta. Eu mesmo não tô caçando com o calibre branco aqui porque eu já empendurei a barrinha deles lá, das conquistas dos mil abaixo no branco. Por isso agora é hora de empendurar no preto. E eu tô trazendo mais pra oportunidades, principalmente aqui, nos miau, tá bom? Às vezes você entra na reserva e... E não tem uma arma específica pra te chamar atenção naquele animal que não é a prioridade no meu caso. Mas, né, você tem obrigação como caçador de estar preparado pra uma oportunidade. Por isso, eu optei com o 243 pra esse backup no miau. Fale, companheiro Quartos. Talvez a questão que o Henrique até levantou ali de não tremer tanto a carbono pode ser porque ele tem upado já o level, né, com a de madeira. Daí, quando ele pegou a de carbono, ela já tava... Mas ela compartilha... Ela compartilha, é a mesma coisa. É isso que eu pontuei naquela hora. Porque eu não tenho a carbono nessa conta aqui. Aham. Porque o meu e-mail foi pro Belele, eu não consegui ganhar ela, sabe? Na época ali, quando ela saiu, que tinha que confirmar o e-mail e tal. Não, mas hoje, se tu confirmar o e-mail lá, ele te dá a arma. É, mas eu não tenho o e-mail nessa conta, mano. Mas tu, lógico que tu tem o e-mail, entendeu? Tu pode não ter acesso ao e-mail, que aí é uma outra situação. É, não deu acesso ao e-mail, sabe? Isso, aí eu recomendo, nesse caso, que tu faça alteração no e-mail. Mas eu joguei ela em outra conta, sabe? As duas levam o iniciante ali, eu não tenho diferença. Não, isso é a percepção, mas só pra dizer que pontualmente, né, às vezes a gente se sente mais à vontade com um do que com o outro calibre. Com uma ou de outra versão do mesmo calibre. E deve ser o que aconteceu. Pode ser de carbono, seja mais leve, às vezes, é por isso? Não, aqui no derrante a balística é a mesma, não muda, tá bom? Então, esse é o princípio do derrante. Não muda, é uma isquinha, só uma... Pra tu não dizer, eu não gosto dessa, da vermelha, eu levo a preta, levo a branca e coisa e tal. Mas a balística é a mesma, é a mesma arma. A mesma conquista, inclusive, pro menu de ranking, tá bom? Ele pede mil abates com o calibre. Pode falar, Friboi. Essa arma que você disse que foi desenhada à mão, quem teve ela na época ainda tem ou não? Foi atualizado já. Foi atualizado pra essa versão. Não tem mais outra na loja. Só um minuto. Eu peço perdão aí, eu acho que chegou na minha vez, eu não tava aqui, eu precisei atender, tá? Mas a 243 é uma arma perfeita. Vamos lá. Galera, companheiro João Paulo Santos na área dando uma boa tarde, Tassiano Coelho também, salve pra toda essa gente. Salve. Companheiro Tassiano, mano, comecei há três dias, como conseguir itens novos rápidos, sem gastar nada, nada, nada. Amor do céu, se acalme, Tassiano, pra que esse Tandito e rápido? Pra que essa velocidade toda, amor? Aproveita o equipamento inicial aí, ele te dá uma boa chance na caçada, e é exatamente disso que a gente tá falando neste momento, tá bom? Se junta com a gente no Discord, o link aí do bate-papo tá na descrição da live. A gente deve seguir aqui mais meia hora de caçada, pelo menos, aí o Lidio vai fazer uma pausa pra abastecer. E, né, The Hunter com os amigos é muito melhor. A gente tava falando sobre o 243, e eu terminei ali que o Freeboy perguntou sobre a versão. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Freeboy. Nos últimos anos, né, e nos últimos cinco, dez anos aí, coisa e tal, The Hunter tem feito esses convênios com algumas armas, e daí eles têm adotado alguns modelos. A primeira tentativa dele foi de mudar o som desse modelo aqui, né, desse modelo da 243 aí, que é o modelo que você encontra hoje na vida real, pro modelo que a gente tinha no The Hunter, que foram as primeiras armas do começo do jogo. Elas foram desenhadas à mão igual a gente tinha a 300 antigas. Hoje, se for verificar com a 300, ela tem um cano, né, retrabalhado e tudo mais, que é uma arma mais parecida com algum modelo na vida real, beleza? Com a 243, como não tem aquele modelo que o pessoal desenhou no começo, que era só uma arma pra ter no jogo e agregado aquele perfil, o pessoal resolveu trabalhar isso e trazer uma skin mais real, beleza? Então, por isso foi substituído, inclusive, é, né, adequado o som da arma, que é o som realmente de um disparo de um calibre real, beleza? Então, não tem mais como você ver. Mas você vê vídeos antigos, nós tínhamos outros inventários no The Hunter, e isso passou por atualizações aí, até o que temos no momento aí. Mas é isso. É isso, galera. Agora eu gostaria de comentar aqui como que tá a caçada por aí, companheiro Edson, né? Por favor. Eu, a caçada tá produtiva. Tô com bastante emo aí, tô com as armas, e a caçada aqui aparece tão à frente. Show de bola, meu amigo. Companheiro Dane, como que tá a vossa empreitada nesta tarde, meu amigo, aqui, o White Rush? Tá muito boa, hein? A Calíbrido 12 tá cantando os Calda Branca. Valeu a pena trazer a 12? Valeu, sim. Só uma coisa que eu fiquei chateado, né? Porque na missão lá, né, pede pra bater um Calda Branca, é com a Buckshot de uns 12 pontas, né? Eu abati e o Doc não aceitou. Vai pro próximo, Calda. É, vou pro próximo. Não tem jeito, não. Mas depois tu olha os detalhes da missão, às vezes deixa eu passar alguma coisa, tá bom? É, eu traduzi no Google lá, diretão, né? E daí... Maravilha. Quem mais tá com a gente aqui no bate-papo que tá aqui? O Edson, o Dane, o Zangado, que é de tudo, meu Zangado? Opa, autoridade, liga aí, manda as ordens. Conte pra nós como que anda a vossa caminhada aí neste mapa de White Ranch aqui na tarde aqui de segunda-feira, meu amigo. Hoje tá bom demais, moço? E aí, rapaziada, aqui o negócio tá fervendo na caçada, gente. E eu e o Doc, hoje a gente tá se dando bem. Tô matando os réu que aqui, uns calda preta, uns coiotes. Piro, fêmea, só encontro, mas não dá valendo ou valor com perua. Só deixa pra lá. E a caçada de hoje, gente, tá boa demais. Tá prosperando muito. Tô fazendo os abates aí de primeira. E motivado, eu encontrava uma espécie rara, né? Que todo caçador tem isso, né? Esperar ter novidade boa na caçada. E é isso. E vamos que vamos, rapaziada. E não esquecer, gente, aproveitando o nosso amigo Elite. Ajuda-nos aí o nosso amigo Elite, gente. Solta o dedo aí nesse botão aí chamado like. E não tenha perdão, não. Sem fulera, gente. E chama, acaba pra vir caçar com nós, moço. Já que tu tá aí, aproveita. Eu tô augurizada, augurizada do outro lado. Pela misericórdia, não se esqueça, não. Baixa aí esse danado desse jogo que tá grátis lá na Steam. Pela misericórdia. E entre aqui, através do canal do nosso amigo Elite. E entre no Discord. Chega junto. E fala no gato. Que opção. O Edson tá meditando em voz alta. O companheiro Eduzinho acho que não tá aqui no bate-papo. Mas o companheiro Henrique tá aí. E como que tá a voz se enfrentando aí, companheiro Henrique? Tá valendo a pena ou não, cara? Acabei de entrar na sala de vocês aí. Tava terminando as missões do Jado Vermelho. O Jado Vermelho, o Jado Vermelho, o Jado Vermelho. O Jado Vermelho, o Jado Vermelho, o Jado Vermelho. Parabéns, parabéns. Agora eu vou pro Calda Preta aqui, se vocês puderem. Se não for pedir demais, dá uma mãozinha. Já que estamos tudo na sala de cada um. Cheguem junto. Cheguem junto com a gente ajuda. O que que você precisa? O Calda Preta mesmo? É, é o... Vocês deixam o homem falar. Mais de 120 pontos a menos de 30 metros. Eita. É, não fala arma nada. É só a pontuação, né? Acima de 120 e a distância. Abaixo de 30 metros. Beleza. Isso aí é uma caçada perfeita pra galera que tá de arco. Quem tá de pistola, vai precisar de um redutor de cheiro aí, né? Quem tá de rifle também. Se o Elite que tá de cap lock puder dar uma mão daí pra segunda, que é um... O Calda Preta na cap lock é com 10 pontos a típica, pelo menos. Eu tô com a cap lock. Os Calda Preta que não tão muito pra essa banda. Mas nós vamos seguir aí, pelo menos, uma meia hora mais de caçada. Então, a dica é que se puder ajudar aí, pelo menos, no Calda Preta de 120 pontos, depois a gente parte pro próximo degrau aí da fumaça, beleza, hein? Só pra galera não perder o rumo, né? Fica a dica aí, seguir um pack de missão por vez. Se eu achar, eu achei isso. Tamo junto, cara. Boa sorte aí. Ó, masterdonte do YouTube na área, rapaz. Salve, companheiro da cerveja. Salve. Sala do Elite, meu rei. Tem vaga, ó. Dois, quatro, seis, caboclo ali, mais um. Tem uma vaga, tem uma vaga. E vamos no bate-papo. É sempre bom manter aí uma missãozinha ativa aí na reserva. Elite caça uma missão por dia e o resto do dia nós desce a lenha nos outros bichos. Então, a missão de hoje já se foi. O jeito é subir no desafio, né? O desafio do Elite é subir aí, pelo menos, mil abates na... Na 44 e tô trazendo também a fumacenta aqui pra oportunidade no Zé. Só que aquele é o que tá lá na beira do Brejo, ó. Tá uma chamadinha de leve. Enquanto eu sigo minha fêmea de... De calda branca que eu passei. Boa, Elite. Fala, companheiro Zangado. Moço, eu comprei a 4570. Pense numa arma boa. Eu gostei. Não me arrependi, não. Você tinha comprado a 340 também, não era? Foi, foi. E como que você tá com o abate na 340, cara? Moço, não fala não. Os ursos lá e o alce, visão, tem... Tão pedindo pinico. Quando eu vejo o bicho, eu faço o terceiro olho nele lá. Bato no peito dele assim. Bato de lado da costela. Derranta nos pede aí, cabra. Pelo menos 1.000 abate com cada calibre, né? A dica é o seguinte. Já que tu tá caçando de 340, 45, 70. Escolhe uma dessas pra tu dar preferência, né? E subir aí pelo menos 500 abate. Depois tu pega essa outra arma que tem o mesmo perfil. Daí tu vai conseguir aproveitar melhor a balística. Tu vai se aproveitar mais desse calibre. Vai identificar melhor a scope, coisa e tal. Então, são calibres que compartilham, né? O mesmo perfil de abate. Cosa, tira. E a dica é essa, beleza? Mas são as armas que mais dão sorte na caçada, eu diria. Oxe, é um estrago, moço. Demais. É papufo, não tem esse negócio não com ela, não. Tá doido. É nóis. Olha o companheiro Gabriel 99 chegando nas paradas de sucesso aí. E eu atirei nos intestinos da fêmeazinha de cauda branca e a bicha tá fugindo, virado e girado. É mesmo. Vamos seguir aqui, vamos desenrolar essa bicha. Tem um número de doca aí, não, pra ele soltar um bicho raro pra gente aqui, pra cada um. Sacado. Vamos procurando que ele disse que tá fácil. Ele já soltou, já. Só falta vocês acharem. É o caldo da preta, tem que matar ele que metro, Henrico. No máximo a 30 metros, mas tem que ser um macho com pelo menos 120 pontos. Eu só sei que eu encontrei um aqui, mas eu vou medir a distância, eu vou derrubar ele pra você olha aí. Opa! Meu ouvido não aguenta não. Companheiro Vitor Gabriel, consegui entrar, meu Deus. Paro de choradeira, companheiro civil. Tá facinho aí, ó. Depois que Zangada abriu lá o negócio das portas, tá moleza, moleza aí, todo mundo se juntar na caçada. Tá bom? Galera, 20 minutos pra nós fechar o boteco, tá bom? Estamos aí às 3h35, vamos lá, 25 minutos ali, tá bom? Quando der 16 horas, nós faz uma pausa técnica aí, tio Lague, a porra da missão aí. O senhor vai ajudar o nosso amigo Henrique? Rapaz, nós ajudamos o companheiro Henrique se tiver oportunidade. Mas essa caçada era uma extensão já da caçada da missão. Não vou me estender muito, né? Caso a gente não derruba esse animal aqui, a gente volta lá em Red Feet. E aí derruba esse calda preto pra esse menino. Ó, Eduzinho judiando dos coiotes na 243, ó. Bão demais uma caçadinha por essas paradas de sucesso. Ó, muito mais. Só me falta essa sem vergonha da fêmeazinha. Tiro de intestino não tava tão longe, né? Mas tava ali uns 90 metros pelo menos. Por isso que ela tá demorando tudo isso pra cair. Tava demorando. Daqui a pouco eu encontro essa bicha e marco mais uma vez, ó. De 1 a 7% de vida não deve tá lá muito longe, não. Mas eu sem vergonha do... Tá bom, obrigado. Vamos lá, vamos lá. É o feijão, frigo. Um saco sempre que segura em pé, não, entendeu? Aí nós vamos seguir mais um bocadinho aqui. Nós faz uma pausa técnica aí. Fazer uma pausa, né? Pega até casa pra abastecer. Abastecer é pão. É, ó, faz parte, faz parte. E manter um gordo em forma não é fácil, cara. E nem barato. Mas pensa numa coisa que dá gosto é ver o menino ali com prato de comida. Prato? Manela. Uma bacinha, uma tigela. Tá louco. Lá já na cumbuca. É, ué, aqueles caldeirãozinhos. Só falta dizer que coloca o teu comer, pibordito, numa panela, numa bacinha de lavar roupa. E não, né? Colocar as bacinhas de alumínio que de antigamente. Uma bacinha de lavar roupa é um pouquinho menor. É, mas... Pode ser num tamanho família ou num tamanho meio individual, né? Tem que pôr a cadeia já no lado do fogão, né? Nem pega o traço. Só arranca a panelinha do forno e dá uma completada ali com as misturas. Olha, eu já tenho que pôr a cadeia do fogão ali já, pra péssimo, né? Olha, veja só. Você tem um arroz, macarrão, um feijãozinho carioca. E você coloca uma farinha. E você dá aquela mexidinha. E depois você bota aquela vinagreta. E depois você bota um pedaço de limão. Não, para com isso. Tu vai dar dor de barriga no menino. E uma pimenta. Escolta ovo frito. Oh, velho. Uma batatinha frita por cima. Não, não. Tu tá enrolando muito. Uma carne de sol. Uma carne de sol. Ou uma linguiça grossa, né? Estamos em quarentena. O cara tem que ser rico por fazer isso. Ai, não vou mentir, não. Eu fui aqui à feira. Eu vou falar. Não, eu posso. Fala ao vivo. Eu falo ao vivo. Eu não sou rico. Eu sou rico pela uma parte. Pela graça de Deus. Todo mundo aqui também. Quem é pobre é o diabo. Mas a gente somos ricos pela graça de Deus. Oh, cara. Eu comprei. Eu e a mulher. A gente tem... A feira completa. Pra gente se sentir bom. Pra gente comer. E comer e saciar a fome. Mas, cara... Não, isso é bom também. Isso é bom também. Mas deixa eu interromper vocês. Que o negócio aí da feira tá indo longe. Deixa eu dar um salve pra Marcelo. Soares que tá na área. Salve. Tamo junto, Marcelo. E dá uma boa vinda pro companheiro Aylord aí também. Salve, Marcelo. Tá, porra. Um cara batida de um lado aqui. Outra atira do outro. E eu não tô achando minha fêmea de cauda branca. Um Elk. A 10 mil por hora. Que ele quase acopelou. Foi o Elk do Eduzinho. Ele tá caicando fogo em tudo. Que é bicho pra aquela banda ali. Que tal uma... Se acalme, se acalme, se acalme. Mestre Zangado. Vamos dividir o espaço com os meninos. Se tem alguém próximo, não atira. Acho que o primeiro calda preto da missão já veio. Ô, Delio, puder me ajudar aqui num desafio, cara? Por favor. Ah, sim. O que você precisa? Eu tenho um problema. Nós vamos falar da solução. Nós vamos falar do problema. O que você não dividiu um problema também? Pera aí. Vê aí. Quando tu resolver o teu viado aí, me ajuda bem que a localizar essa fêmea de cauda branca. Que o filho da égua do meu cachorro tá lá na beira do brejo. E eu não tô achando a saída aqui do... Ah, sim. Do viado de cauda branca. Que ele veio, veio e parou ali na frente, a última pista. Eu não encontrei a saída. Oi, Elit. Fala, companheiro Zangado. Tá aqui, meu problema aqui. Na hora que eu disse a tu que eu encontrei... Eu encontrei um... Um viado, fêmea, malhada, cara. Calda preta. Mas tu não ia matar o calda preta pra ajudar o cabo aí? Tu coletou o bicho, cara? Caraca, minha primeira fêmea, calda preta, malhada, cara. Eu perdi. Como assim, moço? Como assim? Eu perdi. Mas tem nem o rastro dela aí? Eu vou pegar agora. Olha aí. Quem tá perto do companheiro Zangado aí, moço. É que se tiver uma pista, nós achamos o bicho. Esse, né, irmão? Tu pergunte. Se eu achar ela, eu te dou uma ruína. Vai lá. A gente tem aí, ó... Pouco mais de 15 minutos aí pra derrubar essa bicha. Cai pra cima. Eu adquiri um probleminha aqui. Eu vou procurar aqui. Diga, diga. Agora que briga a perna, cara. Não, é o que... O calda preta apareceu de 7 milímetros. Devia ter caído. Fala, Henrique. Calda preta apareceu lá na frente. Bateu umas 4, 5 fêmeas aqui do lado, já enchendo o saco. Aí, o Zangado teve a chance aí. Ele acabou de abater o caldinha preto de 140 aí, ó. Pra estrovar, cara. Só pra não... O que vai ser só pra espantar aquele macho ali, cara? Não, eu tô um problema aqui. Minha fêmeazinha de calda branca correu, correu. Chegou ali, encontrei a última pista de 1 a 7% de vida. E não tem saída, moço. Ela deve tá caída dentro dessas pedras aqui. Essas sem vergonha. Eu ia falar, ele caiu fudendo uma pedra, uma coisa, um buraco no chão. É, e o miserável do Purgentro não quer a bunda. Beleza? Eu achei a minha elfa aqui. O elfa derrubei ele com um balaço que me dá bunda. Beleza. Ó lá, ó. Achei também a minha, ó. É uma fuleraja, ó. Ela tá caída lá. Por isso que eu não consigo. É, eu marquei o ponto. Se tu puder verificar, ó. A carcaça tá ali, que aparece a... De longe, ó. A marca que ela tá caída lá. Só que eu não consigo ver. Tá aqui do meu lado aqui. Eu vou marcar um X. E aí tu verifica que eu vou me distanciar aqui um... Um pô. É, duzentos que... É o que pequeno. Duzentos. Não, mas tem que derrubar os pequenos que é pra poder aparecer os grandes, moço. Eu vou descer mais pra esquerda ali, tá vendo? A bicha não tá aparecendo pra mim. Mostra que... A carcaça tá caída lá. Mas não tem pistas que continuem. Beleza, eu vou fugir aí, então. Vou dar uma manhada pro seu ar. Valeu, pai. Obrigado. Puxei a mira pra tirar uma femezinha. Se espantou, Elis. Meu Deus do céu. Olha. Tava garantido já, cara. Vai pra cima. Vai pra cima. Quero que o Marcelo comente um assunto aqui, moço. Cadê tu, Marcelo? Vai um bizãozinho de cento e vinte e oito, duzentos e um bocado de número aí. Cento e vinte e oito? É. Caramba. O companheiro na live aqui, atualizou aí. Pegou no sábado o bizão aí, um BR aí. Antes é que desnegra o... Ai, desliga a caixa alta, por favor. Então, há tempos, né, Marcelo, que não viu um bizãozinho de cento e vinte e oito, cara? São os maiores já abatidos, né? O rank do bizão já era aqui da comunidade, agora o outro companheiro, né? O Rúlio Fonsensato ali compartilhou conosco esse abate aí. O que que tu acha, Marcelo, de um bicho desse, cabana caçada? Grande, parabéns, olha aí. O rank dos rank mesmo, falar a verdade. Qual dá fama, né, um bicho desse? Vai ser difícil sair esse. Parabéns, é um belo de um abate, para ele deixar o Marcelo chegar aí, que eu peço para ele comentar, porque a gente até abate uns animais grandes, mas quando chega um animal desse, é praticamente extremos, né? São os maiores já encontrados no mundo. O Everest mandou salve de novo, o João Paulo e o Caenrique. Salve aí, galera. Salve. Bem-vindo, Caenrique. Tarde para toda esta gente. Vamos lá, galera. 15 minutos aí para a gente fechar o boteco. Vamos pegar os bichos aí e ver o que aparece de bom, né? Essa foi uma caçada iniciada aí com a missão, né? O pack de missão do viado sambar. 47 minutinhos ali, a gente conseguiu concluir o desafio. Daí, estamos aqui na segunda rodada da caçada, né? Dando uma completada aí. 4.900 metros rodada. Pelo menos 7 abates confirmados. Tem um ferido bugado. Companheiro Elison e o Zangado com 9 abates. O companheiro Eduzinho e o Dany com 5. O companheiro Quasso está com 2. O Henrique chegou agora. Não pontuou ainda. E o Vitor, né? Que é o companheiro Cerveja, está com 2 abaixo aí. Boa caçada, cara. Companheiro Everest Elite, estou começando agora o jogo. Comprei de início ponto 300. Algumas semanas depois comprei 341 e comprei a 12. Já tem na expansão da mochila. Agora o que que eu compro? Agora tu para de comprar e vai caçar, cara, beleza? Tu já tem equipamento aí pra caçar muito bem. Eu recomendaria o amigo adquirir uma ponto 17 pra bater animais pequenos, mas... Pare de comprar aí o negócio e vamos derrubar uns bichos, tá bom? Bela aquisição que você fez aí. Está bem equilibrado aí. Parabéns. Obrigado aí, companheiro Dany Hunter. O bicho estava caído aí? Estava sim. Então, pra mim não aparecia de longe. Eu consegui confirmar isso. Valeu. Por isso que eu me distanciei e pedi pra você coletar que algumas vezes você não vê o animal caído ali, mas seu amigo está normal e ele consegue confirmar. Outras vezes você derruba e não é roxo, você pede pro roxo vir e ele consegue coletar. Em alguns outros casos não tem jeito. O abate fica perdido. Obrigado mesmo, Dany. Tamo junto. Beleza. O Everett disse que está com as dicas nossas aqui da comunidade e não tem como falhar. Isso aí, companheiro. Vamos comprar os equipamentos básicos e seguir no objetivo do Dany Hunter que ele pede pelo menos mil abates de cada espécie. Pelo menos mil abates com cada calibre. Beleza? Vamos pra cima que nós é bruto. Fala, companheiro. Dá de mudar o nick da gente no jogo? Sim, cara. Dá de mudar o nick. Você precisa acionar o suporte do Dany Hunter. E eles vão pedir ali que você mande um comprovante de compra na tua conta pra provar que a conta realmente é tua. E mande ali pelo menos uns cinco nomes alternativos caso o nick que você apontou já esteja sendo utilizado por outro jogador. Beleza? Mas vai lá. Só acionar o menu ajuda no teu... Olha, eu vou tentar isso aí. Isso. A gente tem alguns amigos que conseguiram atualizar o nick, né? Modificar. E no próprio menu de ajuda tem uma página lá sobre essa solicitação de mudar o nome. Beleza? Só dá uma consultada lá que você encontra lá as orientações. Poxa, eu mandei o meu... Só de joelho meu cachorro apontar coelho e aves e eu não consegui apontar lá. De volta. Ô, companheiro Quartos. Vamos lá, vamos lá, Quartos. Tamo aí. Elite, deixa eu confirmar meu abate do calda branca. Mas confirme, mô. Fale, companheiro Quartos. Eu ia comentar antes que eu tive que dar uma saída rápida aqui. E dois abate na sala. Duzentos genes, quase. Tá vendo? Tem coisa boa por aí, não tem não? Dois calda preta. Olha só. Quartos, o companheiro Henrique tá precisando daquele calda preta na fumacenta lá de novo, cara. A gente tá finalizando a caçada, é só pra avisar. Eu vou ter que fazer um milagre aqui de conseguir matar esse de 120 pontos aqui. Ah, no momento a prioridade é um abate de um de 120 pontos a menos de 30 metros. A menos de 30 metros. A menos de 30 metros. Também tem que arrumar outro viado desse menino. Pode ser de cima na torre ou não? Tem que ser 30 metros só. 120 pontos a menos de 30 metros. Se foi... Esse meu aqui sumiu? Ele tava correndo na minha frente, ele passou atrás de uma árvore e sumiu? Ai, ai. Friboi, comente o ocorrido, Friboi. Sei que é um especialista. Friboi, comente o ocorrido, abdução. Dóiada na Copa das Ávores, pra esse ele não tá escalando aí. Tu não tá com o cachorro, né? Não, não, tô com nada. Dá, falta. Eu, na verdade, errei um tiro nele. Ele veio correndo, assustado. Você viu lá, né? Você viu lá, a Canaza liberou as fotos dos aliens, né? Então, provavelmente. Olha. Já encontramos um. Tinha um sobrando e veio pra cá. É isso aí, galera. O Everest, pode deixar, mano, o game. Vou agora caçar e depois fazer suas missões pra comprar mais. Chamareza 17 Tristende, que você me indicou. É isso aí. Ouvir o comentário do companheiro Sábio ontem, né? Quem não tem o Folclore ainda e quer adquirir a compra, porque vai vir atualização, vai aumentar o preço. Ouvir aí, galera. Como vocês sabem, a gente tá acompanhando, né, o lançamento do Folclore. Ele queria um primal, alguma coisa assim. Ó, o Spectro já garantiu aí, tá? Que ele abriu a sala e o cabra conectou na sala dele lá no primal. Então, a gente já vai ter o servidor do primal garantido aí, companheiro Spectro. E vamos trazer aí logo, logo as empreitadas. Do primal nas caçadas. O primal tem que comprar fora, não tem na Steam. Mas tá lá R$19,90. É o preço que ele tá. Na nuvem, nuvem.com. Nuvem.com? Isso, o companheiro... Isso, o companheiro Carlos Neres comprou, né? E... E deu com boleto já, R$21 e pouco. E com cartão, eu não perguntei pra ele, não. Mas deve ser R$1,50. R$19,90 ele aqui. O primal, cara, ele é uma caça de dinossauros, entendeu? É... Suporta multiplayer de até de 16 jogadores. Tu tem que ir luteando, mas equipamentos são problema não. Porque a gente ajuda os companheiros lá. Permite que você compartilhe os achados. O enredo, os cabos tentam colonizar um planeta. Lá o planeta se chama primal Éden. E os dinossauros comeram os cabos. Aí a gente é jogado lá. Pra gente tentar sobreviver e ver o que que acontece. Então, lá a gente precisa montar a força. Somar, né? Poder de fogo aí com os amigos. Pra sobreviver. E... E dar cabo lá. Lá tu é caçado. Alguém joga Valorante aí. Não, caba. Aqui a gente joga jogo de caça, o companheiro Cerveja. Isso aí é jogo do quê? É, Jornal, que não ganhou até que morro. É o meu nome, que é a cruz. O Marcelo deu notícia aí. Eu pretendo estar comprando folclore logo pra aproveitar o preço dos R$20,00. Porque se não, lançando vai R$50,00 ou mais, né? É o jogo do capiroto, né? Isso, isso. É que eles vão lançar os novos mapas. O Sábio tá valendo pra nós ontem. Porque eles adquiriram um estúdio pra trabalhar nesse jogo. Então, logo vem novo mapa. Vem novos animais aí pra caçar. Animais, não sei se é essa palavra pra caçar aí. É, figuras do folclore, né? Do Tau Larch. Então, pô, tá legal. Tá vinte e pouco ainda. Daqui a pouco vai a sessenta, setenta. Não, sessenta e setenta não chega. Mas uns cinquenta aí... É, eu acho prematuro fazer uma afirmação dessa. O jogo tá com lançamento antecipado, tá? Então, ele nem concluiu ainda pro lançamento e tá bem interessante, né? Lembrando pra galera que a gente tá acompanhando esse game pra quebrar um pouco o ritmo aqui das caçadas só no clássico, que é o nosso foco, né? Então, ocasionalmente, a gente tá trazendo no canal aí, né? Já o The Hunter primal, trazendo The Hunter Call of the Wild. E estamos trazendo aí o lançamento Folclore Hunter lá, que tá muito legal o jogo, né? Dado o pessoal acompanhar. E, ocasionalmente, também, a gente tá pensando em trazer o Hunter Simulator 2. Mas ainda estamos analisando as possibilidades. Tem que fazer a aquisição do jogo e tudo mais. Mas já tem a ideia já em mente. Não pra gente jogar com a mesma dedicação do clássico, mas, ocasionalmente, né? Dar uma risada com os companheiros e explorar um pouco mais desse universo aí da caça esportiva. A questão do valor, ele é bem relativo, porque o próprio The Hunter, quando eles lançaram pro PS4, ele tava 179, pra gente ter uma ideia. E a questão também, que tem várias formas de mercado aí dos games explorar, e não seria surpresa se o Folclore, por exemplo, explorasse a forma de DLC pras reservas novas, entendeu? Então, você vai ter o valor do jogo até o lançamento. Quando ele oficialmente for lançado a versão final, ele pode vir os novos mapas, como, por exemplo, é o caso do Call of the Wild, né? É isso aí, isso aí que o Antônio tá sinalizando, entendeu? E aí, enfim, fica a dica da galera. Companheiros, a gente tá finalizando mais uma empreitada. Danny Hunter, se acalme, o espaço é seu pra você comentar sobre a aventura dessa tarde, e depois a gente completar ali a missãozinha do Elk, a missãozinha do... Primeira missão do viado sambar. O que você diz do desafio aí, depois aí? Nossa, foi bem bom, magnitei bem constante, bastante animais, pra gente, bem produtivo, hein? Acabei de confirmar meu Elk aqui, de 361 pontos. Maior Elk da caçada até agora. Aham, 483 quilos. Tira 284 metros. Ah, tirando até bem pra cidade, hein? Cabo Puff. Parabéns. Parabéns. Como diz aí, eu pensaria duas vezes em fazer o disparo do... Aham. Compensa empalhar ele ou não? Pequeno ainda, cara, pra empalhar ainda. Tá pequeno. Você vai encontrar Elk's maiores aí pela frente, meu amigo. Não recomendaria empalhar, né? Poupa o seu dinheiro pra um próximo aí de 400. Mas já vale uma foto, tá? Acho que a foto ficaria legal. Já paga as balas. Paga as balas. Pagou a carga de balas. Show de bola. Vamos lá pro companheiro Elson. Obrigado também aí pela presença, companheiro Elson. Considerações, né? Do nosso bate-papo desse passeio aqui em White Rush. Depois de completar a missão, meu amigo. Ah, velho. Uma questão do apresentaio, como eu já falei. Passar o tempo, né? Depois de uma missão ali não foi interessante, mas... Depois de uma missãozinha é bom dar uma carraçada. Valeu, valeu, valeu. O companheiro Friboi esteve conosco aí de ponta a ponta, Friboi. Considerações do passeio de White Rush aqui nessa tarde, segunda-feira, meu amigo. Por favor. Bom, minhas duas experiências na caçada de hoje foi duas quedas, né? Da internet. Mas imagino pelos números aí foi top. É legal ter bem uns bichos pegando uns bichos já, né? Grande aí. White Rush, pra mim eu tô no começo ainda dessa reserva, mas tô gostando muito. Me divirto muito quando eu faço caçadas aí, ó. Valeu, valeu, companheiro. Henrique Scappo também, né? Henrique Chapo aí, o nosso companheiro do nome aí meio complicado ali. Obrigado pela presença, Henrique. Considerações aí, cara. Tu que está conosco aqui, né? Há pouco tempo na caçada, mas já fez alguns abadinhos. Vixos, vamos tirar o tempo pro chat ali. Marcelo Ayloide, tá por aí, Marcelo? Estamos. Chegou no finalzinho aí, tá me encerrando mais uma caçadinha aqui. Quer comentar? É bom a galera ter reunido aí, né? Os uns da outra fazendo missão, é muito bom, né? É isso aí, valeu. Companheiro Crash aí também tá multado, mas tá na área. Obrigado pela presença, companheiro Crash. É uma alegria receber os amigos aqui. Companheiro Quartes, cadê tu, Quartes? Tá aqui, ele. Chegamos mais ao final de uma empreitada, meu amigo. Considerações aí dessa caminhada aqui em White Rush. Tive que dar uma saída, mas acabei não ficando muito na caçada aqui. Mas como falei, peguei dois Calda Preta aqui, que deu 200 gens entre os dois. Então, tava prometendo. Tô tentando chamar um aqui que deu uma chamada pra ver se dá tempo ainda de fazer a missão do nosso companheiro aí, mas acho que não vai dar tempo. Maravilha, Gabi. Te agradeço aí pela presença. E o companheiro Zangado nessa tarde. Obrigado pelo apoio, companheiro Zangado. Considerações da caçada aí sobre esse desafio, meu amigo? Oh, meu amigo. Hoje, é... De boa. Foi uma caçada boa, produtiva. Vendo a cabela aqui, né? No F3 aqui, todo mundo aí se saiu muito bem. Na caçada. Gostei muito. É muito divertido estar com vocês, né? E o pede aí da missão que você tá fazendo é interessante, né? Pra muitos. Tipo, como você falou de um... De um escrito seu aí que tava vendo aí na sua live. E como eu posso dar também uma ajudinha como iniciante, pra qualquer um iniciante, como você falou pra ele comprar uma arma agora mediana pra abater bichos pequenos, como o Aposto 17. E foi bom a caçada de hoje. Adorei, gostei. Foi muito gostosa de você tá abatendo os animais aí sossegados. De boa. É isso aí. Maravilha, meu rei. Agradecer a todos vocês que acompanham a Comunidade Elite Brasil. Parabenizar os companheiros aí pelos achados, né? O companheiro Henrique tá aí fazendo o abate pra missão dele. O companheiro Danny acabou de pegar um elco bem bacana. O elco 360 é um elcozinho que já dá aquela animada na caçada. Enfim, só alegria. E pros demais aí, chegue na Comunidade Elite, né? Vem pro bate-papo no Discord. Cola com a gente que a gente tá sempre ligado nas aventuras de Deana. Tá bom? Abraço pra toda a gente. Valeu, Danny, Ellison, Friboi, Gabriel, Henrique, Marcelo. O Crest, o Quarto, o Especto e toda a galera que tiveram aí nessa empreitada. Boa sorte pros amigos que tão caçando as missões de sambar. Acompanha a gente aí pelo YouTube por volta das duas da tarde. Que a gente deve caçar esse pack de missão nessas próximas semanas. Tá bom? Abraço. Valeu.